Hilário Franco Júnior, O Feudalismo Introdução As palavras para o historiador são sempre problemáticas. Como explicar o passado com palavras que não soem estranhas e pedantes aos não especialistas e que, ao mesmo tempo, sendo simples e de uso comum, não desvirtuem as realidades históricas? Essa é uma questão concreta quando pretendemos estudar o feudalismo. Termo aparecido apenas no século XVII, muito tempo depois do momento histórico que ele devia designar. Melhor que essa expressão tornada clássica seria, então, empregar regime feudal, sistema feudal, modo de produção feudal, civilização feudal, sociedade feudal ou alguma outra que se propusesse? Possivelmente, mas isso implicaria justificar a escolha, nos afastando, assim, dos objetivos desta coleção. Aqui e agora, mais importante do que discutir metodologias e suas diferentes visões sobre este ou aquele ponto, é tentar compreender o que havia de fundamental naquela realidade histórica conhecida por feudalismo. Portanto, nosso primeiro passo deve ser delimitar o que queremos estudar. No espaço, Europa Ocidental, deixando de lado a discussão sobre a analogia com outras regiões. No tempo, séculos X ao XIII, retrocedendo e avançando um pouco para vermos a formação e desestruturação do feudalismo. Assim, temos pela frente uma vastidão territorial, 2 milhões de quilômetros e temporal 400 anos, nas quais não se pode, logicamente, pensar em encontrar algo idêntico e imutável. Levando-se esse aspecto em consideração, seria talvez mais correto que os rótulos estivessem no plural, sociedades feudais, modos de produção feudais, etc. Por outro lado, não se pode negar que naqueles limites geográficos e cronológicos houvesse, no essencial, uma unidade de estruturas e uma evolução semelhante. Desta forma, preocupando-nos pouco com especificidades regionais, examinaremos o feudalismo no que ele apresentava de mais profundo, de mais estrutural. Procuraremos vê-lo como uma formação social surgida das novas condições decorrentes do desaparecimento do Império Romano e da penetração de tribos germânicas, ou seja, como a sociedade saída das ruínas da anterior, mas melhor adequada às novas circunstâncias de então. No uso popular, no senso comum, o feudalismo é sinônimo de anarquia política, de exploração pura e simples de camponeses por clérigos e guerreiros, de barbarismo e ignorância generalizadas. Nossa pretensão é tão somente amenizar esta visão simplista sobre o feudalismo, tentando mostrá-lo como uma sociedade histórica, isto é, a única possível para o seu tempo, herdeira do passado romano-germânico e preparadora de uma nova sociedade, a capitalista. O processo de gestação do feudalismo foi bastante longo, remontando à crise romana do século III, passando pela constituição dos reinos germânicos no século V e VI e pelos problemas do Império Carolíngio no século IX, para finalmente se concluir em fins desse século ou princípios do X. Para podermos acompanhar mais claramente esse processo, examinaremos sucessivamente sete de seus aspectos mais importantes. A ruralização da sociedade, o enrijecimento da hierarquia social, a fragmentação do poder central, o desenvolvimento das relações de dependência pessoal, a privatização da defesa, a clericalização da sociedade, as transformações na mentalidade. O primeiro desses aspectos tinha raízes muito antigas. A civilização romana, na sua fase inicial, estivera baseada na agricultura, porém, em função das dificuldades que esta apresentava naquele solo pouco favorável, aos poucos o comércio passou a ser o setor mais dinâmico. Estruturalmente ligada a isso, estava a política imperialista que tornou o mar Mediterrâneo um lago romano. Contudo, as imensas conquistas territoriais e o consequente afluxo de riquezas provocaram profundas alterações cheias de consequências na sociedade e na economia latinas. Por exemplo, um grande crescimento do número de escravos, o enfraquecimento da camada de pequenos e médios proprietários rurais e a concentração de terras nas mãos de poucos indivíduos. Ora, aquela situação apresentava claras contradições, pois o estoque de mão de obra escrava, base da economia, precisava ser constantemente renovado por novas conquistas. O Estado, dominado pelos cidadãos ricos, via seus rendimentos decrescerem, porque os poderosos escapavam aos impostos e os pobres não tinham condições de pagá-los. Ademais, era preciso fornecer pão à diversão e diversão à plebe urbana, sem propriedades devido à concentração fundiária e sem emprego devido à concorrência do trabalho escravo, para se camuflar o problema social. Assim, não havia condições econômicas e sociais de prosseguirem as conquistas. Em outros termos, o sistema escravista e imperialista não podia mais continuar a se autorreproduzir. Era a crise. Como aquela era uma sociedade urbana, naturalmente a crise se manifestava mais claramente nas cidades, com as lutas sociais, a contração do comércio e do artesanato, a retração demográfica, a pressão do banditismo e dos bárbaros. Assim, entende-se que os mais ricos se retirassem para suas grandes propriedades rurais, vilain, onde estariam mais seguros e onde poderiam obter praticamente todo o necessário. É muito significativo que o Estado tenha precisado, através de legislação específica, impedir que os próprios elementos encarregados da administração municipal, curiales, abandonassem as cidades. Colocava-se, então, a questão da mão de obra rural, que foi solucionada por um regime de tripla origem, que atendia aos interesses dos proprietários em ter mais trabalhadores, ao interesse do Estado em garantir suas rendas fiscais e ao interesse dos mais humildes por segurança e estabilidade. Desse encontro nasceu a importante instituição do colonato. De fato, as crescentes dificuldades em se obter tanto mão de obra escrava devido aos problemas de abastecimento, quanto livre devido ao retrocesso populacional, punham em xeque as possibilidades de o grande proprietário explorar suas terras proveitosamente. Buscou-se, então, um novo sistema. Por este, a terra ficava dividida em duas partes, a reserva senorial e os lotes camponeses. Estes lotes eram entregues a indivíduos em troca de uma parcela do qual eles aí produzissem e da obrigação de trabalharem na reserva senorial sem qualquer tipo de remuneração. Tudo que era produzido na reserva cabia ao proprietário. Para o Estado, vincular cada trabalhador a um lote de terra representava melhor controle do fisco imperial sobre os camponeses e uma forma de incentivar a produção. Para os marginalizados sem bens ou ocupação e para os camponeses livres, trabalhar nas terras de um grande proprietário significava casa, comida e proteção naquela época de dificuldades e incertezas. Para os escravos, receber um lote de terra era uma considerável melhoria de condição. Para o seu proprietário, era uma forma de aumentar a produtividade daquela mão de obra e, ao mesmo tempo, baixar seu custo de manutenção, pois os escravos estabelecidos num lote sem terra, serve casate, deixavam de ser alimentados e vestidos por seu amo, sustentando-se a si próprios. Assim, por um aviltamento da condição do trabalhador livre e por uma melhoria da do escravo, surgiu o colono. Sua situação jurídica, já definida no século IV, expressava nitidamente a ruralização da sociedade romana. Ele estava vinculado ao lote que ocupava, não podendo jamais abandoná-lo, mas também não podendo ser privado dele pelo proprietário. A terra não poderia ser vendida sem ele, sem ele, sem a terra. As obrigações que ele devia não eram leves, mas estavam claramente fixadas e não poderiam ser modificadas arbitrariamente pelo latifúndio diário. Em suma, o colonos era juridicamente um homem livre, mas verdadeiro escravo da terra. Naturalmente, o colonato não era um fenômeno isolado, mas fazia parte de um processo mais amplo, segundo aspecto a considerar de enrijecimento da hierarquia social. Enquanto na Roma clássica o critério fundamental de diferenciação social era a liberdade, a partir do século III a condição econômica e a participação nos quadros diretivos do Estado eram decisivas. Mais ainda, desde o século IV estabeleceu-se a vitalicidade e hereditariedade das funções, quebrando a relativa mobilidade anterior e levando mesmo alguns historiadores, como Ferdinand Lott, a falarem em regime de castas. Da mesma forma que se vincularam os camponeses à terra, também se vinculou os artesãos de cada especialidade a uma corporação, colégia, submetida ao controle estatal. Ora, como as camadas médias urbanas e rurais tendiam a desaparecer, crescia a distância social entre a aristocracia latifundiária e ou burocrática e a massa dependente em diversos graus. É sintomática a reforma monetária do século IV, que criava um padrão ouro para o uso do Estado e da aristocracia e um padrão cobre que atendia melhor as necessidades dos pobres, sem haver escala de correspondência entre ambos. Eram quase dois sistemas monetários paralelos refletindo a polarização social. A penetração dos bárbaros germânicos não alterou esse quadro, pelo contrário. De fato, a quebra da unidade política romana acentuava as tendências regionalistas daquela aristocracia e reforçava seus privilégios. A vida e a população urbanas, em decadência desde o século III, continuavam a evoluir nesse sentido, mesmo sem ter esse processo sendo acelerado pelas invasões do século V, como seria pelas do século IX. As camadas humildes também não tiveram sua sorte alterada, pois os invasores, de maneira geral, mantiveram as estruturas anteriores. Mais ainda, a própria sociedade germânica, logo após sua instalação no Ocidente, começou a passar por transformações profundas. Nem poderia ser diferente, devido a sua inferioridade cultural e numérica frente ao mundo romano, dominado por volta do ano 500, nos limites do antigo Império Romano do Ocidente, havia um milhão de bárbaros numa população total de 30 milhões. Em função disso, aquelas transformações sociais germânicas convergiam para a mesma polarização que a sociedade romana vinha conhecendo há tempos. O processo teve início quando os conquistadores impuseram a velha instituição da hospitalitas aos proprietários romanos, expropriando parte de suas terras, geralmente um terço. Na maioria das vezes, aquelas áreas caíram em mãos de membros da aristocracia germânica, que nelas estabeleciam, além de escravos, homens livres de sua tribo como rendeiros ou mesmo pequenos proprietários. Contudo, com o tempo, seguindo a lógica da evolução social da época, aqueles homens livres acabavam por entrar em algum tipo de dependência. Portanto, as sociedades romana e germânica, passando a ter estruturas semelhantes e identidade e interesses ao nível das aristocracias, puderam aos poucos ir se fundindo numa nova sociedade. O terceiro aspecto da gênese feudal, a fragmentação do poder central, resultava daquele estado de coisas. Com a ruralização, a tendência à autossuficiência de cada latifúndio e as crescentes dificuldades nas comunicações, os representantes do poder imperial foram perdendo capacidade de ação sobre vastos territórios. Mais do que isso, os próprios latifundiários foram ganhando atribuições anteriormente da alçada do estado. Por exemplo, em princípios do século V, os colonos foram desligados da autoridade fiscal do estado, que era delegada ao proprietário da terra. As invasões germânicas, por sua vez, quebraram definitivamente a frágil unidade política do ocidente do século V. Estabelecia-se assim o pluralismo, que desde então jamais deixaria de caracterizar a vida política europeia. Porém, mais importante que isso é o fato de que em cada reino germânico continuavam a se manifestar as mesmas tendências centrífugas da época romana. A formação de uma aristocracia fundiária germânica, como vimos, contribuía para tanto. Isso era reforçado ainda pela decadência da economia comercial e monetária, que levava os reis bárbaros a remunerarem seus colaboradores com a única verdadeira riqueza da época, terras. Contudo, desta forma, os reis iam pouco a pouco se empobrecendo e se enfraquecendo. Falando do monarca franco da dinastia dos meronvíngios, o cronista afirmava que, abre aspas, exceto esse inútil título de rei, ele nada possuía de seu além de uma única terra de baixo rendimento, que lhe proporcionava uma habitação e um pequeno número de servidores. Fecha aspas. De fato, os reis berovíngios remuneravam seus servidores, entregando a cada um deles uma extensão de terra a título de benefício 1. Ou seja, concedia-se o usufruto e não a plena propriedade de um bem imóvel em troca de determinados serviços prestados. Tal concessão era feita vitaliciamente, mas como quase sempre era renovada em favor do herdeiro do concessionário falecido, com o tempo tendia a se tornar hereditária. Desta forma, o concessor perdia aos poucos o controle sobre os benefícios cedidos e, portanto, sobre os próprios servidores assim remunerados. Não muito diferente foi o destino de um tipo de benefício, o mais comum, aliás, na época merovinja, que implicava certo pagamento ao concessor, precária. Muitas vezes, o detentor de um benefício recebia um importante privilégio que esvaziava ainda mais o poder real, a imunidade, imunitas. Por ela, determinados territórios ficavam isentos da presença de funcionários reais, que ali não poderiam exercer nenhuma de suas funções. Assim, o imunista tornava-se detentor de poderes regalianos, isto é, inerentes ao rei, podendo, nos seus domínios, exercer as correspondentes funções administrativas, aplicar justiça, realizar recrutamento militar, cobrar impostos e multas. Apesar de mais antiga, essa instituição foi melhor definida e generalizou-se no tempo de Carlos Magno, quando foi estendida a uma significativa parcela dos territórios de seu império. Contudo, apesar do grande número de benefícios, de imunidades concedidos, o poder de Carlos Magno era inquestionável. Mas ele baseava-se em seu prestígio pessoal, de maneira que, após a sua morte, os efeitos desagregadores daquela política se fizeram sentir. E, sobretudo, após meados do século IX, quando o Império Carolíngio foi dividido entre os netos do grande imperador. Cada vez mais, então, mesmo as funções públicas passaram a ser vistas como benefícios. Assim, os reis perdiam sua faculdade de nomear e destituir seus representantes provinciais, condes, duques, marqueses, cujos cargos tornavam-se bens pessoais e hereditários. Em suma, ocorria um recuo das instituições públicas, ou melhor, sua apropriação por parte de indivíduos que detinham grandes extensões de terra e nelas exerciam, em proveito próprio, atribuições anteriormente da alçada do Estado. O quarto aspecto, o desenvolvimento das relações de dependência pessoal, era o resultado lógico daquele quadro de isolamento dos grupos humanos, devido à ruralização, de crescimento da distância social e da fraqueza do Estado. Aliás, é próprio dos momentos de insuficiência das relações sociais dentro do Estado, da tribo ou da linhagem, que alguns busquem segurança junto a indivíduos mais poderosos, e outros busquem prestígio e poder junto a um grupo de dependentes. Mesmo na Roma clássica, apesar da existência de um Estado forte, ou exatamente para fugir a ele, indivíduos de origem humilde colocavam sob o patronato de um poderoso, tornando-se seus clientes. Em troca de ajuda econômica e proteção judiciária, os clientes apoiavam seus protetores nas assembleias políticas e prestavam diversos pequenos serviços. Apesar de derivado da instituição da clientela, o patrocínio potentiorum dos últimos tempos do Império Romano criava laços de dependência muito mais fortes. Esses laços eram essencialmente econômicos, enquanto os criados pela clientela tinham um caráter sobretudo político. Para fugir ao Estado opressor e ao fisco insaciável, muitos camponeses livres entregavam sua terra ao indivíduo poderoso, colocando-se sob o seu patronato. Assim, ao retirar aqueles homens da órbita do Estado, os latifundiários tendiam a transformá-los em colonos e a diminuir a soberania do Estado. Por isso, desde meados do século IV, inúmeras leis tentaram inutilmente proibir o estabelecimento desse tipo de relação. Por fim, a insegurança provocada pela penetração dos germânicos generalizou o recurso a esse tipo de relação social conhecida por patrocínio, ou, na sua forma germanizada, o ato jurídico pelo qual uma pessoa se colocava, sim, sob a proteção e a autoridade de outra, era a recomendação, comendatio. Todavia, a instituição que mais sucesso teria nesse desenvolvimento das relações de dependência pessoal foi a vassalagem. Sua larga difusão deu-se desde Carlos Magno, pois como, na verdade, a autoridade do imperador dependia mais da fidelidade de seus servidores pessoais do que da sua soberania teórica, ele procurou estabelecer e reforçar esses laços pessoais. A origem da vassalagem é difícil de ser determinada, mas sua importância data de meados do século VIII. Terminologicamente, foi então que vassalos suplantou outras palavras que também designavam um homem livre que se havia recomendado a outro. Como naquele momento, as demais expressões que significavam homem independente ganhavam sentidos diversos, recorreu-se para tanto ao céltico, guaz, rapaz, servidor. Da latinização desse termo surgiu vassos e do desdobramento guassal, aquele que servem vassalos. Institucionalmente, foi então que a recomendação se acrescentou o juramento de fidelidade como reforço religioso, ou seja, da combinação dos dois atos nasciam as relações vassálicas. Concretamente, foi então que vassadidade e benefício se uniram com o primeiro desses elementos, tornando-se condição indispensável para a concessão do segundo. Em outros termos, o benefício era a remuneração do vassalo, servidor fiel, e só um vassalo receberia um benefício, termo mais tarde substituído por feudo. É verdade que, inicialmente, no século VI, vassalo apresentava uma conotação servil, mas desde os princípios do século VII, o termo passou a ser empregado também em relação a homens livres, ainda que de condição inferior. Por fim, como desde os princípios do século VIII, elementos da aristocracia entravam nas relações vassálicas, estas acabaram por se enobrecer, e mesmo mais tarde, por se tornarem exclusivamente daquela camada social. Os monarcas carolíngios, ao incentivarem a difusão dos laços vassálicos, pensaram reforçar seu poder. Como eles tinham muitos vassalos que, por sua vez, estabeleciam seus próprios vassalos, esta parecia ao rei uma forma de estender seu controle a todos os escalões da sociedade. Contudo, o resultado foi oposto, pois muitas vezes, os vínculos de um vassalo para com seu senhor levavam-no a defender os interesses deste, e não os do rei. Como observou Ganshov, abre aspas, a difusão das relações vassálicas acabou por subtrair, em larga medida, um grande número de homens livres à autoridade imediata do Estado. Fecha aspas. Mas, por outro lado, lembra o mesmo autor, aquelas relações mantinham um vínculo entre os grandes senhores territoriais e o rei, fornecendo, abre aspas, um elemento e até elemento capital de resistência à completa dissolução do Estado. Fecha aspas. O quinto aspecto das origens do feudalismo, a privatização da defesa. Naturalmente, ele decorria de todos os aspectos anteriores e, tanto entre os romanos quanto entre os germanos, havia antecedentes institucionais, milícias particulares com laços de devotamento pessoal ligando os guerreiros a seu chefe. De fato, desde o século IV, diante da fraqueza do Estado, os latifundiários romanos contavam com grupos armados, os bucelari, para preservar a ordem dentro de seus domínios e protegê-los do banditismo e de incursões bárbaras. Entre os germanos, coerentemente com sua civilização tribal e bélica, havia o companheirismo ou comitatus. Tratava-se aqui de um bando de guerreiros ligados por um juramento ao chefe, ao lado de quem deviam lutar até a morte em troca de seu comando e de uma parte do saque. Derivados desta instituição, surgiram na época merovinja os antrustiones, guardas pessoais do rei. No entanto, o grande fator responsável pela aceleração do processo de privatização da defesa foram os ataques vikings, sarracenos e húngaros. Como sua face aguda ocorreu após a divisão do Império Carolíngio e no contexto de crescente fraqueza dos poderes públicos, a resistência aos invasores só poderia ser feita pelos condes e outros efetivos detentores do poder em cada região. Além disso, os ataques de surpresa e a rapidez da retirada dos invasores impediam que a lenta mobilização dos exércitos reais conseguisse sucesso. Para sobreviver, a Europa católica cobriu-se de castelos e fortalezas. A fragmentação política completou-se, pois a regionalização da defesa era uma necessidade. Outro aspecto a considerarmos é a clericalização da sociedade, uma das mais profundas transformações ocorridas no Baixo Império Romano. Esse fenômeno acompanhava os progressos do cristianismo, acentuando-se a partir do século IV com a vitória definitiva dessa religião. É verdade que o velho paganismo greco-romano possuíra uma camada sacerdotal, mas jamais ela chegou a se organizar institucionalmente, a constituir uma igreja. Daí sua limitada importância social. Pode-se assim falar a partir da cristianização do império em clericalização da sociedade em dois sentidos. Quantitativamente, porque a proporção de clérigos em relação ao conjunto da população torna-se muito superior a que existira no paganismo ou mesmo que viria a existir em outras sociedades. Qualitativamente, porque o clero torna-se um grupo social diferenciado dos demais possuidor de privilégios especiais e de grande poderio político-econômico. Mas quais foram as origens desse fenômeno fundamental? Sua complexidade nos leva a lembrar aqui apenas uns poucos fatores. Em primeiro lugar, o fato de o clero cristão, ao contrário de outras religiões, ter sido escolhido, instruído e ter recebido poderes diretamente da própria divindade. Assim fez Cristo com seus apóstolos, estes com seus discípulos, os primeiros bispos, estes, por sua vez, com outros clérigos e assim sucessivamente. Portanto, os guias da comunidade cristã não eram apenas representantes da própria comunidade, mas de Cristo. Daí, adivinha, sua imensa autoridade moral, reforçada por normas diferenciadoras que iam se impondo aos poucos, como o celibato ou a tonsura. Depois, como decorrência do fator anterior, somente o clero poderia realizar os rituais da liturgia cristã. Esta, aliás, do século IV ao VII, não deixou de crescer em complexidade, exigindo cada vez mais que seus oficiantes fossem especialistas. A multiplicação das festas religiosas e a melhor definição dos sacramentos, por exemplo, o batismo de crianças tornou-se a norma desde o século V, também contribuíram para valorizar o papel dos eclesiásticos. Sobretudo, a celebração eucarística, símbolo da aliança entre Deus e o homem, não poderia ocorrer sem a intermediação do clérigo. Numa palavra, monopolizando a comunicação com Deus, o clero tornava-se o responsável por todos os homens. Sem ele, não haveria salvação. Também, não se pode esquecer que o caráter universalista fazia da igreja cristã a única herdeira possível do Império Romano. É verdade que ela se considerava uma sociedade sobrenatural, que não é deste mundo material. Daí, reconhecer os direitos do Estado. Abre aspas, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Fecha aspas. Mas, exatamente por isso, a igreja superava o Estado, visto como transitório. Apesar de não ser deste mundo, a igreja estava bem enraizada nele, formando uma sociedade autônoma e completa com sua organização e suas leis. Esta sociedade se expandia dentro da sociedade romana, acabando por se identificar com ela quando, em fins do século IV, o cristianismo foi reconhecido como religião oficial do Estado. Assim, o desaparecimento do Império, isto é, da face política da sociedade romano-cristã não afetou a igreja. Pelo contrário, alargou o campo de sua atuação. Por exemplo, antes mesmo da queda do Império, os bispos iam substituindo nas cidades a magistratura civil. Igualmente importante para se entender a clericalização é considerar o crescente poder econômico da igreja. Desde seus primeiros tempos, ela recebia donativos dos fiéis, apesar dos obstáculos colocados pelo Estado. A partir de 321, quando o Imperador Constantino autorizou a igreja a receber legados, a quantidade de seus bens cresceu rapidamente. Desde 313, quando aquele Imperador decretara a liberdade de culto aos cristãos, pondo fim às perseguições, o próprio Estado revelou-se o mais pródigo doador. Por isso é que em meados do século VIII, a igreja pôde falsificar o documento conhecido por doação de Constantino. Segundo este, no século IV, teria sido transferido para o Papa o poder imperial sobre Roma, a Itália e todas as províncias romanas do Ocidente. Na verdade, ao agirem assim os dirigentes da igreja, não pensavam estar falseando os fatos históricos, mas apenas recordando um fato real e justo. Mas os bens efetivamente recebidos já faziam da igreja no século V a maior proprietária fundiária depois do próprio Estado. Por um lado, porque as doações não deixavam de crescer. Santo Agostinho recomendava mesmo que todo cristão, ao fazer testamento, deixasse a igreja, abre aspas, a parte de um filho. Fecha aspas. Por outro lado, o celibato clerical, que aos poucos ia se impondo como uma norma, impedia a divisão ou alienação do patrimônio eclesiástico, que assim aumentava constantemente. A chegada dos germânicos não alterou no essencial esse estado de coisas. Perfeitamente integrada na economia agrícola da época, a igreja passou a receber e ceder benefícios. Tinha, portanto, vassalos, colonos e escravos. No século IX, ela detinha, estima-se, uma terça parte das terras cultiváveis da Europa católica. Por fim, o último aspecto a ser considerado no processo da gênese do feudalismo são as transformações na mentalidade. Contudo, elas são difíceis de serem acompanhadas e impossíveis de serem datadas. A mentalidade tem um ritmo histórico muito mais lento que os fatos sociais, econômicos ou políticos. de qualquer forma, aquelas transformações estiveram ligadas ao cristianismo e, na verdade, foi muito mais sua expressão do que sua causa. Para nós aqui, basta lembrar três daquelas mutações. Um novo relacionamento homem-Deus, uma nova concepção do papel do homem no universo, uma nova autoconcepção do homem. Um dos elementos centrais da mentalidade clássica fora a harmonia do homem com a natureza, o que criara condições para o desenvolvimento do racionalismo. Contudo, por ter permanecido restrito a uma elite urbana e intelectual e ter, com o tempo, mostrado os limites de sua atuação efetiva, o racionalismo foi sendo superado. A decadência dos quadros sociopolítico-econômicos que tinham acompanhado seu desenvolvimento acelerou seu processo de transformação. O surgimento e o sucesso do cristianismo naquele momento refletiam tal estado de espírito e, ao mesmo tempo, reforçavam-no. Ou seja, o cristianismo passava a responder melhor aos anseios espirituais de um número crescente de pessoas, cujos problemas não eram solucionados pelo frio e ultrapassado racionalismo greco-romano. Assim, afirmava-se aos poucos uma mentalidade simbólica que via no mundo um grande enigma decifrável somente pela fé. Um mundo que ganharia sentido apenas através de Deus. A razão passava a ser vista como um instrumento diabólico que mantinha o homem na ilusão de uma falsa sabedoria que o afastava da verdade. A natureza passava a ser um véu entre o homem e Deus. Como disse Santo Agostinho, abre aspas, desgraçados daqueles que amam os vossos sinais em vez de vos amar a vós mesmos. Fecha aspas. Porém, havia a possibilidade de levantar esse véu e se aproximar de Deus servindo-o. Firmava-se assim uma nova aliança pela qual o homem através de determinadas ações ganharia as recompensas celestiais. Em função disso e do crescente clericalismo foi se desenvolvendo um ritualismo, isto é, excessiva preocupação com os aspectos formais exteriores da religião que levou a época carolíndia a ser chamada de civilização da liturgia. Tal relação de reciprocidade entre Deus e o homem colocava este numa posição diversa da que tivera anteriormente. No paganismo clássico eles estiveram diante de deuses sem o sentido do bem e do mal, divindades próximas ao homem e que se diferenciavam dele apenas pela imortalidade. Com o cristianismo, por outro lado, o homem viu-se diante de um Deus distante e onipotente e de um demônio sempre presente e tentador. Colocado entre as forças do bem e do mal no centro de um combate a que não poderia fugir, o homem jogava seu destino. Cada vez mais a partir do século III e mais claramente do IV, a presença do demônio na vida cotidiana era para o homem da época uma realidade palpável. Combater aquela presença era, portanto, uma necessidade. Mais ainda, um grande teste a que o homem era submetido e cujo resultado definia o destino de sua vida eterna. Disso tudo decorria, naturalmente, uma nova visão do homem sobre si mesmo. Desde o século III desenvolvia-se, significativamente, mesmo no paganismo, uma concepção fatalista, pela qual a condição humana estava nas mãos de Deus e não da sociedade. Prenunciando essa tendência, já no século I, São Paulo afirmara que, abre aspas, pela graça de Deus sou o que sou. Fecha aspas. Assim, o homem devia colocar-se nas mãos de Deus. A conversão ao cristianismo lhe daria as qualidades morais anteriormente vistas como exclusividade dos seguidores da cultura clássica. A revelação decorrente da conversão abriria, até aos mais humildes e incultos, a compreensão da vida e do mundo. Portanto, a existência do homem devia-se a Deus e a Ele estava dedicada. A síntese clássica, abre aspas, o homem é a medida de todas as coisas, fecha aspas, contrapunha-se a medieval, abre aspas, Deus é a medida de todas as coisas, fecha aspas. 2. A estrutura. Por volta de fins do século IX ou princípios do X, as estruturas feudais já se encontravam montadas. Ou melhor, os diversos elementos derivados do processo de formação que examinamos no capítulo anterior estavam reunidos de forma indissolúvel e compacta num todo histórico chamado feudalismo. Assim, é preferível falarmos em estrutura no singular para indicar o caráter coeso daqueles elementos e para marcar e para marcar bem seu caráter constitutivo visceral, definidor e não apenas externo e de sustentação do feudalismo. Porém, na busca de clareza, tentaremos desmontar aquele bloco e examinar partes dele. Naturalmente, não há qualquer hierarquia entre eles e valorizar algum mais que outros ou procurar entender o conjunto através de uma ou outra parte isolada seria falsear o todo. Economicamente, o feudalismo estava centrado na produção do setor primário, agricultura, hegemônico em relação ao secundário, indústria e ao terciário, comércio e serviços. Era claramente uma sociedade agrícola pelo fato de essa atividade envolver a grande maioria da população e por quase todos, direta ou indiretamente viverem em função dela. Mais ainda, o próprio comportamento dos indivíduos e os valores socialmente aceitos estavam intimamente ligados a esse caráter agrícola. De qualquer forma, isso não significa que outras atividades econômicas não fossem praticadas e não tivessem mesmo um peso considerável. Além de artesãos ambulantes que iam de região em região manufaturando a matéria-prima local em troca de casa, comida e umas poucas moedas, quase todo o senhorio tinha sua própria produção artesanal. Os trabalhadores eram os camponeses, com os mais hábeis sendo utilizados nas tarefas que requeriam mais cuidado e qualidade. Armas, por exemplo. As matérias-primas a serem transformadas eram quase sempre produzidas no local, fossem de origem animal, leite, carne, couro, lã, ossos, vegetal, fibras, têxteis, madeira ou mineral, ferro, chumbo, carvão. Assim, cada grande domínio agrícola procurava produzir tudo o que fosse preciso na vida cotidiana. Queijo, manteiga, carnes defumadas, tecidos, móveis, utensílios domésticos, instrumentos agrícolas, armas, etc. O comércio, ao contrário do que os historiadores pensavam até há algum tempo, mantinha mesmo certo porte, apesar de irregular e de intensidade muito variável conforme as regiões. Certas mercadorias imprescindíveis em todos os locais, mas encontráveis apenas em alguns, caso do sal, por exemplo, eram objetos de trocas comerciais constantes e importantes. mais do que esse comércio interregional, as trocas locais desempenhavam um papel de primeira ordem, com os camponeses levando à feira seu pequeno excedente produtivo e podendo, por sua vez, comprar algum artesanato urbano. Assim, ainda que de início, timidamente, desde meados do século IX, a zona rural foi se integrando nos circuitos comerciais. Havia ainda um comércio a longa distância que ligava o Ocidente ao Oriente, de onde eram importados mercadorias de luxo consumidas pela aristocracia laica e clerical. Portanto, uma economia agrária, mas não exclusivamente. Devemos abandonar a imagem exagerada de uma agricultura feudal fechada, isolada e autossuficiente. É verdade que a pequena produtividade fazia com que qualquer acidente natural, chuvas em excesso ou falta, pragas, ou humano, guerras, trabalho inadequado ou insuficiente, provocasse períodos de escassez. Desta forma, sempre assustados com a possibilidade da fome, cada senhorio procurava suprir suas necessidades, produzindo para seu consumo tudo que ali fosse possível. Mesmo em solos pouco favoráveis a determinados cultivos, não se deixava de produzi-los, ainda que de má qualidade e em pequena quantidade, para não se depender de outros locais. Mas quando era preciso recorrer à produção de outras regiões, havia circuitos comerciais para isso. Em suma, era uma agricultura apenas tendente à subsistência. mas ter sido essencialmente agrário não diferencia o feudalismo das demais sociedades pré-industriais. O elemento central aqui reside no tipo de mão de obra feudal. Como já vimos, as transformações pelas quais passava o escravo da antiguidade e o trabalhador livre acabaram por criar um tipo intermediário, o colonos romano, antepassado direto do servo feudal. Da mesma maneira, o latifúndio romano acabou com o decorrer dos séculos por gerar a típica unidade de produção feudal, o senhorio. E com a profunda e total interligação servo-senhorio, chegamos ao que há de mais essencial no componente econômico do feudalismo. De fato, os senhorios estavam divididos em três partes. todas trabalhadas e exploradas, ainda que não exclusivamente pelos servos. A reserva senhorial, com 30 ou 40% da área total do senhorio, era cultivada alguns dias por semana pelos servos, em função da obrigação conhecida por corveia. Todo o resultado desse trabalho cabia ao senhor, sem qualquer tipo de pagamento ao produtor. Os lotes manse camponeses ocupavam no conjunto de 40 a 500 o do senhorio. Cada família cultivava o seu lote, dele tirando sua subsistência e pagando ao senhor pelo uso fruto da terra uma taxa fixa conhecida por senso. O servo devia, ademais, uma parte do que produzia, talha, um pequeno valor anual para marcar sua condição de dependência, chavage, uma taxa para se casar com pessoa de outra condição social ou submetida a outro senhor, foi um mariage, um presente ao senhor para poder transmitir o lote hereditariamente a seu filho, mão morta. Como todos os habitantes do senhorio, pagava também as chamadas banalidades pelo uso do moinho do forno e do lagar monopolizados pelo senhor. A terceira parte do senhorio, ocupando 20 ou 30% dele, eram as terras comunais, pastos, bosques, baldios, exploradas tanto pelo senhor através de seus servidores domésticos quanto pelos camponeses. Aquela área era utilizada para a pastagem dos animais, para a coleta de frutos e a extração de madeira e direito exclusivo do senhor para a caça. Contudo, é preciso colocar essa relação no seu devido lugar, lembrando a forte contestação religiosa que ele possuía, que fazia o senhor ser visto também como um patrono, um propiciador de fertilidade e não simplesmente um explorador. como observou Jorge Duby, abre aspas, tais valores ocupavam um lugar determinante nos procedimentos de reciprocidade e de redistribuição. As obrigações morais que, em tempo de fome, levavam todo o senhor a abrir seus celeiros aos pobres, vinham de fato materializar uma generosidade permanente que, no invisível, fazia fluir das mãos dos poderosos os princípios da fertilidade e da abundância. Como os chefes bantos, como os chefes de Ruanda, os da Idade Média Europeia aparecem em primeiro lugar como dispensadores da fecundidade, o que legitimava suas exigências e fazia convergir para sua casa todo o sistema de oferendas ritualizadas. Fecha aspas. Socialmente, o feudalismo era uma sociedade de ordens, isto é, estratificada em grupos de relativa fixidez. Nas palavras de um bispo do século XI, Adalberon de Laon abre aspas. O domínio da fé é único, mas há um triplo estatuto na ordem. A lei humana impõe duas condições. O nobre e o servo não estão submetidos ao mesmo regime. Os guerreiros são protetores das igrejas. Eles defendem os poderosos e os fracos, protegem todo mundo, inclusive a si próprios. Os servos, por sua vez, têm outra condição. Esta raça de infelizes não tem nada sem sofrimento. Quem poderia reconstituir o esforço dos servos, o curso de sua vida e seus inumeráveis trabalhos? Fornecer a todos alimento e vestimento. Eis a função do servo. Nenhum homem livre pode viver sem eles. Quando um trabalho se apresenta, é preciso encher a dispensa. O rei e os bispos parecem se colocar sob a dependência de seus servos. O senhor é alimentado pelo servo que lhe diz alimentar. Não há fim ao lamento e às lágrimas dos servos. A casa de Deus que parece una é portanto tripla. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Todos os três formam um conjunto e não se separam. A obra de uns permite o trabalho dos outros dois e cada qual por sua vez presta seu apoio aos outros. Fecha aspas. Como toda construção ideológica, esse esquema tripartido não era uma descrição do real, mas uma representação mental, um sonho, um projeto de agir sobre o real. Não por acaso, ele é do começo do século XI, quando o feudalismo provocava transformações sociais, aparecimento dos cavaleiros, total sugestão do campesinato que geravam tensões. Daí, a necessidade de um reacomodamento dos quadros sociais, do estabelecimento de um sistema estrita e definitivamente hierarquizado. Portanto, a ideologia das três ordens funcionava para a elite e, sobretudo, para a elite clerical, elaboradora do modelo como um sonho e também como uma arma para manter seus interesses. O próprio uso do termo ardo, ordem, é significativo no seu duplo sentido, corpo social isolado dos demais, investido com responsabilidades específicas, organização justa e boa do universo, que deve ser mantida pela moral e pelo poder. Assim, ardo expressava certo imobilismo social visto como garantia de preservação da ordem universal. Ou seja, diante das forças do mal, entenda-se transformações e contestações sociais que ameaçavam o mundo, aquele modelo ideológico pretendia ser estabilizador. De fato, a ordem terrestre baseia-se na ordem celeste, que é imutável. Por isso, a humanidade, feita a imagem do Criador, também deve ser una e trina. Como na cidade de Deus existe a desigualdade, uma hierarquia de méritos, assim deve ser também na cidade do homem. Desigualdade, portanto, obediência, mas atenuada pela ideia de todos os cristãos terem um só coração, formarem um só corpo com cada membro tendo uma função. Como disseram São Paulo, abre aspas, num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim, também nós, conquanto somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, fecha aspas. Assim, frente à hierarquia, à concórdia. Da multiplicidade saía a sua, saía a unidade. Portanto, não se negava a desigualdade, mas ela era justificada através da reciprocidade, da troca equilibrada de serviços. Uns rezando lutando para afastar as forças do mal e trazer os favores divinos para o homem, os clérigos ou oratores na linguagem da época. Outros lutando para proteger a sociedade cristã dos infiéis, muçulmanos e dos pagãos, vikings, húngaros e eslavos. Os guerreiros ou belatores, outros ainda produzindo para o sustento de todos os trabalhadores ou laboratores, termo que expressava não só o trabalho em si, mas também o esforço, a fadiga, o sofrimento, uma forma de penitência à dor corporal trocada pelo pecado. Os clérigos, especialistas da oração, desempenhavam papel central por deterem o monopólio do sagrado. Só através deles, os homens se aproximavam de Deus. Só eles sabiam interpretar corretamente o mundo dos homens visto como um conjunto de simbolismos que refletiam o mundo celeste, a cidade de Deus. Portanto, eles exerciam poderoso controle sobre a conduta dos homens, elaborando o código de comportamento moral, de ação social e de valores culturais. As esmolas e doações recebidas pela igreja faziam do clero um grupo possuidor de extensos domínios fundiários e, portanto, de poder econômico e político. Assim, os oratores estavam naturalmente muito próximos da aristocracia laica detentora de terras e nela o clero requisitava seus elementos. De fato, ao contrário das demais camadas sociais, o clero não se auto-reproduzia em virtude do celibato. Esta norma era, ao mesmo tempo, a força e a fraqueza do clero. De um lado, ela impedia a divisão do patrimônio eclesiástico, fonte de prestígio e poder. De outro, obrigava o clero a buscar seus componentes no grupo social mais próximo, a nobreza, atraindo, muitas vezes, indivíduos mais em função de seu patrimônio do que pela função sacerdotal. portanto, o clero funcionava como a forma de colocação dos filhos secundogênitos da nobreza, que não herdavam as terras do pai devido à regra da primogenitura, que reservava tudo ao filho mais velho. Assim, em última análise, as aristocracias clerical e laica compunham um grupo com a mesma origem familiar e os mesmos interesses. Os guerreiros, detentores de terras e do monopólio da violência, isto é, da força militar, tinham dupla origem. O extrato mais alto dos belatores era constituído por indivíduos pertencentes às antigas linhagens. Muitas vezes, essas famílias remontavam a grandes servidores, importantes personagens da época carolíngia. Assim, a verdadeira nobreza feudal era um pequeno grupo de pessoas com descendentes importantes e conhecidos. O segundo nível da camada dos belatores era formada por elementos de origem humilde, armados e sustentados por um poderoso senhor que geralmente lhes cedia uma certa extensão de terra com os correspondentes trabalhadores. Assim, surgiram os cavaleiros. Acompanhando a tendência da época, os cavaleiros acabaram nas terras recebidas por se apossar de poderes políticos e por ter domínio sobre os camponeses. Assim, seu estilo de vida tendia a imitar o da velha nobreza a quem servia. A superioridade da técnica de combate a cavalo aumentava seu prestígio e poder. Seu título, Miles, cavaleiro, foi, com o tempo, se enobrecendo graças à igreja. Os cada vez mais frequentes casamentos entre pessoas dos dois níveis da aristocracia laica levavam à fusão entre elas. Desta forma, em fins do século XII na França, desapareceram as diferenças entre nobres e cavaleiros. Os trabalhadores apresentavam uma grande diversidade de condições, desde camponeses livres até escravos. As pequenas propriedades rurais não ligadas a um grande domínio conhecidas por alódios eram cultivadas pelo proprietário e sua família. Contudo, a partir do século XI, fossem virtude de doações à igreja, de endividamento ou de pressões dos aristocratas, os alódios desapareceram em grande número. Seus antigos proprietários ou entraram, então, em algum tipo de dependência ou, apesar da perda da terra, mantiveram-se livres, mas trabalhando num grande domínio. Esta foi uma das origens do vilão, camponês livre que receberam um lote de terra de um senhor, mas em troca de obrigações e limitações relativamente leves, podendo deixar a terra quando quisesse. Os escravos, ainda numericamente importantes até o século VIII, passaram desde então a se fundir sobre modalidades diversas, sobretudo como servos, na massa de trabalhadores dependentes detentores de um lote de terra. Em parte, isso se deveu às transformações econômicas da época, que com sua tendência à autarquia, tornavam desinteressante a um senhor fiscalizar e alimentar bandos de escravos geralmente pouco produtivos. Em parte, a igreja, que apesar de ser grande proprietária de escravos e considerar a escravidão um meio de expiação do pecado original, admitia-vos aos sacramentos e assim recuperava sua dignidade humana. De qualquer forma, os escravos jamais desapareceram na época feudal, mantendo mesmo certa importância nas regiões meridionais. Sem dúvida, porém, o principal tipo de trabalhador no feudalismo eram os servos. Contudo, não é fácil acompanhar a passagem da escravidão para a servidão. Ela se deu lentamente, com variações regionais, mas sempre acompanhando o caráter cada vez mais agrário da sociedade ocidental. De fato, com a atrofia da economia mercantil, era mais difícil recorrer-se à mão de obra escravo, caso em que o trabalhador é mercadoria ou assalariada, caso em que a força de trabalho é mercadoria. Assim, apresentava-se como solução natural a mão de obra servil, isto é, produtores dependentes, sem liberdade de locomoção, de que goza um assalariado, mas que escapavam a arbitrariedade de um senhor que atingia o escravo. A servidão tinha uma dupla origem, de um lado, o serv casate da época carolíngia, séculos 8 e 9, escravos que haviam recebido uma casa e terra para cultivar. De outro, colonos e demais homens livres submetidos espontaneamente ou não ao poder de grandes proprietários rurais. os primeiros constituíam a servidão pessoal, eram homens de corpo de um senhor, a quem pertenciam da sola dos pés ao alto da cabeça e podiam ser dados, vendidos ou trocados. Os segundos constituíam a servidão real, estando ligados a uma terra que não podiam abandonar. Em ambos os casos, a condição servil era transmitida hereditariamente, primeiro por linha feminina e a partir do século XII por linha masculina. Portanto, para se pensar a mecânica das relações sociais, podemos considerar a existência de duas camadas básicas, senhores de terra e poder político, oradores e belatores, e dispossuídos, geralmente dependentes, laboratores. Assim, eram possíveis três tipos de relações sociais, duas horizontais, uma intracamada dominante e outra intracamada dominada, e uma vertical intercamadas. No primeiro tipo, a relação se dava, como veremos algumas páginas adiante, através do contrato feudo-vassálico. No segundo tipo, os camponeses se organizavam para empreender em conjunto certas tarefas, arar um campo, desmatar uma área ou resistir a pressões senhoriais, por exemplo, para privatizar as terras comunais. O terceiro tipo de relação social constituía-se, por sua vez, no elemento central do feudalismo. Ele era a razão de ser do primeiro. Na verdade, forma da aristocracia dividir o produto do trabalho camponês e do segundo, forma dos camponeses resistirem a abusos aristocráticos. As relações verticais implicavam, como já vimos, diversas obrigações em serviço, em produtos e em dinheiro, devidas pelos trabalhadores aos seus senhores. Desta forma, estima-se, de 30 a 50% do que eles produziam eram transferidos para as mãos da aristocracia laica e clerical. Politicamente, ocorria uma fragmentação do poder central, uma debilidade do poder público que resultava na transferência das atribuições do Estado para as mãos de particulares. Ou melhor, com a fraqueza da própria concepção de Estado e com o desenvolvimento de particularismos regionais, influências germânicas, com a decadência do Império Carolíngio e a apropriação de poderes régios por seus representantes, com a crescente importância da terra na vida econômico-social, os detentores de terra passaram a exercer nos seus senhorios poderes políticos. Surgiram, assim, desde princípios do século XI, os chamados senhorios banais, nos quais os senhores tinham o poder de bano, isto é, de mandar, tributar, julgar e punir seus habitantes. O processo político centrífugo que vinha desde os últimos tempos de Roma foi expressado e acelerado pelo desaparecimento do Império Carolíngio. Surgiram, então, grandes principados territoriais, educados e condados, cujos titulares deixavam cada vez mais de representar o poder monárquico e passavam a agir de forma independente. A tendência de parcelamento da soberania continuava a se manifestar no interior desses principados, com amplas áreas escapando ao poder do Cal ou Condal e passando ao domínio efetivo de seus servidores, de escondes castelões. Assim, o mapa político da Europa Ocidental pulverizou-se numa infinidade de pequenos territórios, unidades administrativas, judiciais, militares e fiscais, verdadeiros micro-estados. Que papel cabia, então, ao poder monárquico? Em função das transformações que ocorriam, o rei passava a ter um duplo e contraditório caráter. Por um lado, continuava a ser o soberano, a ter, teoricamente, poderes bastante extensos sobre seus súditos. A relação com estes era unilateral, pois o soberano tinha caráter sagrado que, originário do Antigo Oriente, passara para o Império Romano e fora reforçado pelo cristianismo. Ele era rex de gratia, rei por graça de Deus. Como ocorria no Antigo Testamento, sua sacralidade era confirmada pela unção, pelo rito do bispo passar-lhe olhos santos. Assim, ele podia curar certas doenças apenas pelo contato de suas mãos. Sobretudo, ele era único. Se os grandes senhores feudais imitaram o uso de insígnias reais, como anel, gládio e mesmo coroa, jamais algum deles teve a pretensão de ser ungido e de possuir caráter sagrado. Por outro lado, contudo, o rei era sucerano. Isto implicava uma relação bilateral entre ele e seus servos, com direitos e obrigações recíprocos. Assim como sucerano, ele não podia, ele não tinha poder político direto sobre o conjunto da população, exercendo-o apenas e de forma muito limitada, através de inúmeros intermediários, seus próprios vassalos e os vassalos destes. Portanto, em termos práticos, o rei era um senhor feudal como os demais, mandando efetivamente apenas nos seus senhorios e vivendo daquilo que estes produziam. Em suma, por ser soberano, o rei não desapareceu com o feudalismo, mas se adaptou às novas condições, tornando-se sucerano. Por ser sucerano, manteve uma fração de seu poder anterior, podendo, com a decadência do feudalismo, assumir novamente o papel de soberano. Institucionalmente, diante da fraqueza do Estado e da necessidade de segurança, desenvolviam-se as relações pessoais, diretas, sem intermediação do Estado. Estreitaram-se, assim, os laços de sangue, as relações dentro das famílias, das linhagens, grupos cuja solidariedade interior podia melhor proteger os indivíduos em relação ao exterior. Por exemplo, considerava-se a morte violenta de uma pessoa como atingindo todo o grupo, pondo em ação a faide, a vingança dos parentes. ou seja, não havendo instituições públicas encarregadas da punição do agressor, os amigos e parentes da vítima faziam justiça pelas próprias mãos. Dentro do mesmo espírito, pelo velho costume germânico do Wehrgeld, o preço do homem, a falta de um indivíduo comprometia toda a sua família e devia ser resgatada por um pagamento à família da pessoa ofendida ou prejudicada. Os atos ativos ou passivos de um indivíduo envolviam todos os seus parentes. Este forte sentimento grupal, o que naturalmente não excluía desentendimentos internos, existia tanto no seio da aristocracia quanto no do campesinato. Contudo, os laços de sangue eram claramente insuficientes para as necessidades sociais. Daí, a formação de vínculos fora do parentesco. Como observou Mark Bloch, ao estudar a importância dos laços homem a homem, abre aspas, a força da linhagem foi um dos elementos essenciais da sociedade feudal. Contudo, a sua fraqueza relativa explica que o feudalismo tenha existido. Fecha aspas. Ou seja, como os laços familiares não bastavam, criaram-se laços artificiais, uns ligando homens livres entre si, outros ligando homens livres e dependentes. Este último tipo, isto é, a relação nobre-camponês baseada na desigualdade, estabelecia, como já vimos, complexos vínculos econômicos, religiosos e políticos. O senhor era um misto de protetor e propiciador. Por sua vez, a relação entre nobres baseadas na igualdade fundamentava-se no contato feudo vassálico. Este era criado por três atos realizados diante de testemunhas, mas poucas vezes colocados por escrito. O primeiro ato era a homenagem pela qual o indivíduo, o futuro vassalo, se ajoelhava diante de outro, que se tornava o senhor feudal, colocava suas mãos nas dele e se reconhecia como seu homem. O segundo ato, logo a seguir, era o juramento de fidelidade. Depois de se pôr em pé, o vassalo jurava sobre a Bíblia ou relíquias de santos. Muitas vezes, especialmente na França, a fidelidade era selada pelo ósculon, beijo trocado entre ambos. O terceiro ato era o da investidura, pela qual o senhor entregava ao vassalo um objeto, ramo, punhado de terra, etc., simbolizador do feudo então conhecido. Esta cerimônia feudo-vassálica possuía forte carga simbólica, muito bem estudada por Jacques Le Goff. Como ele mostrou, as três fases do ritual formavam um todo, um conjunto coerente que expressava simbolicamente a relação vassalo-senhor feudal, baseada na desigualdade, igualdade, reciprocidade. De fato, na homenagem, transparece uma relação de dependência, de inferioridade do vassalo que se encontra ajoelhado diante do senhor e, através de palavras, se entrega a ele que tem suas mãos envolvidas num gesto de desamparo e submissão. Mas o segundo ato altera a relação, pois ambos se encontram de pé, frente a frente, para o juramento e, sobretudo, para o beijo na boca, claro, indicativo de atitude entre pessoas iguais. Por fim, o dom da auto-entrega, homenagem e da fidelidade, juramento, tinham como contradom a concessão do feudo, investidura. Selava-se o pacto, a reciprocidade. Mais ainda, o contrato feudo-vassálico estava bem de acordo com dois elementos importantes da época, os laços familiares nas relações sociais e a complementaridade das funções sociais. De fato, quando, pela homenagem, alguém se tornava moço, vassalos, de um ancião, senhor, estabelecia-se um piseudo parentesco entre filho e pai. Entre eles, como nas relações paternais filiais biológicas, devia haver respeito e fidelidade. Um devia servir, outro sustentar. O vassalo, filho simbólico, geralmente mais jovem e vigoroso, precisa de terra e camponeses. O senhor feudal, pai simbólico, geralmente mais rico e experiente, precisa de guerreiros. Portanto, abre aspas, mutualidade, mas numa organização hierárquica. Fecha aspas. De bi, enfim, quais eram as obrigações recíprocas? Elas foram definidas em princípios do século XI pelo bispo Fouberti de Chartres. Abre aspas, aquele que jura fidelidade ao seu senhor deve ter sempre presente na memória seis palavras, são e salvo, seguro, honesto, útil, fácil, possível. São e salvo para que não cause qualquer prejuízo ao corpo do seu senhor. Seguro para que não prejudique o seu senhor divulgando os seus segredos ou dos castelos que garantem sua segurança, honesto para que não prejudique os direitos de justiça do seu senhor ou outras prerrogativas que interessem a honra, aqui pode pretender, útil para que não cause prejuízo aos bens do seu senhor, fácil e possível para que não torne difícil ao seu senhor o bem que este poderia facilmente fazer e para que não torne impossível o que teria sido possível ao seu senhor, mas não é assim que ele merece o seu feudo pois não basta abster-se de fazer mal é preciso fazer o bem importa portanto que sobre os seis aspectos que acabam de ser indicados forneça fielmente ao seu senhor conselho concilion e ajuda tal que se quiser parecer digno do seu benefício e realizar a fidelidade que jurou o senhor deve igualmente em todos estes domínios fazer o mesmo aquele que lhe jurou fidelidade se não o fizer será com razão acusado de má fé tal como o vassalo que fosse visto faltar aos seus deveres pela ação ou por simples consentimento seria ele culpado de perfidia e perjúrio fecha aspas portanto por parte dos vassalos obrigações negativas não prejudica seu senhor de maneira alguma e positivas e auxilion e concilion o auxilion era o serviço militar prestado sempre que requisitado pelo senhor desde que não ultrapassasse certo número de dias anuais geralmente 40 caso fosse preciso ir além desse limite o senhor deveria remunerar completamente seus vassalos ao lado do aspecto militar o auxilio implicava ajuda econômica em quatro casos pagamento de resgate do senhor se ele fosse aprisionado da cerimônia em que se armava cavaleiro o primogênito do senhor do casamento da filha mais velha do senhor da partida do senhor para uma cruzada em algumas regiões como a inglaterra a ajuda para a cruzada não era exigida enquanto em outras como provença havia exigências complementares o concílio significava dar conselhos opinar sobre assuntos propostos pelo senhor e sobretudo participar algumas vezes por ano no tribunal presidido por ele por parte do senhor havia as mesmas obrigações negativas e como positivas a proteção e o sustento proteger o vassalo implicava defendê-lo de seus inimigos fosse militarmente fosse judicialmente sustentar o vassalo significava ou alojá-lo e alimentá-lo no castelo senhorial ou conceder-lhe um feudo do qual ele tiraria sua subsistência na essência o feudo termo surgido em fins do século IX e vulgarizado no XI equivalia ao velho beneficium carolíngio palavra que aliás continuou a ser usada ainda por bastante tempo como no texto de Fulberto de Chartres citado acima naquela sociedade agrícola naturalmente o feudo era quase sempre uma certa extensão de terra englobando um ou mais senhorios era portanto terra com camponeses pois sendo vassalo um homem livre pertencente à camada dos guerreiros não se dedicava a tarefas produtivas vivia assim das prestações e serviço em produtos e em dinheiro devidas pelos camponeses daquela terra recebida como feudo mas o feudo não era necessariamente um bem imóvel podendo ser um direito como cobrar pedágio numa ponte numa estrada ou num rio podia um certo cargo ser um certo cargo remunerado conhecesse mesmo feudos conhece-se mesmo feudos de cozinha nos quais o cozinheiro detinha seu ofício e a correspondente remuneração como feudo podia ser uma determinada quantia paga periodicamente ao vassalo fosse moeda cabeças de gado ou sacas de trigo de qualquer forma o contrato feudo vassálico implicava direitos e obrigações recíprocos de maneira que o rompimento do acordo por uma das partes era considerado felonia traição disso decorria a quebra da fidelidade e o confisco do feudo nada disso ocorrendo o pacto era vitalício rompendo-se apenas pela morte de uma das partes o feudo então retomava ao senhor ou ao seu herdeiro pois o vassalo gozava apenas do usufruto temporário daquele bem contudo o interesse do novo senhor em manter os vassalos que tinham sido de seu pai e o interesse dos filhos dos vassalos falecidos em continuarem ligados a um senhor foram aos poucos criando uma tendência a hereditariedade do feudo ainda assim a morte de uma das partes levava a necessidade de se renovar o contrato feudo vassálico caso o vassalo não tivesse herdeiro a terra infeldada retornava ao senhor que podia conservá-la ou concedê-la a outrem esta norma permitia ao rei como sucerano isto é senhor dos senhores apossar-se de vários feudos e aos poucos recuperar a força do poder monárquico foi o que ocorreu por exemplo na França desde o século XII por outro lado a inexistência dessa regra jurídica na Alemanha obrigava o rei a reenfeudar as terras que voltavam para ele pela morte de vassalos sem herdeiros em função disso a monarquia permaneceu fraca e o país não pôde centralizar-se politicamente na Idade Média por outro lado caso existisse um herdeiro o senhor para enfeudá-lo na terra anteriormente humano tida pelo falecido exigia o releveum taxa primitivamente arbitrária e desde o século XII pelo menos na França correspondente a um ano de rendimento do feudo de toda forma o feudo só poderia ser transmitido inteiro ao filho mais velho do falecido esta regra de primogenitura excluía pois os demais filhos e as mulheres da sucessão feudal contudo no caso de haver apenas uma mulher como herdeira o senhor como seu tutor indicava-lhe o marido que pudesse cumprir as obrigações feudais essa preocupação do senhor em não ter menores de idade ou mulheres à frente dos feudos que concedera devia-se as suas necessidades militares portanto o feudo era indiviso na sua transmissão hereditária mas podia ser indefinidamente sub-enfeudado com cada vassalo entregando partes do feudo recebido e tendo assim seus próprios vassalos estes por sua vez podiam agir da mesma forma constituía-se assim uma cadeia de relações vassálicas em que quase todos os membros da aristocracia eram ao mesmo tempo senhor e vassalo contudo a relação direta era apenas com o indivíduo colocado um degrau acima da hierarquia e com o outro um degrau abaixo prevalecia a regra o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo tentemos exemplificar com o caso hipotético o conde X que detinha seu condado como feudo do rei precisando de mais guerreiros constituiu cinco feudos entregues aos indivíduos A, B, C, D e E foi combinado que cada um desses vassalos deveria ao conde o serviço militar de dez cavaleiros para que isso fosse possível cada um recebeu como feudo vinte senhorios para cumprir sua obrigação A precisava de nove guerreiros que o acompanhasse quando o serviço militar fosse requerido pelo conde esses guerreiros K, L, M, N, O, P, Q, R, S foram remunerados com um senhorio cada a título de feudo a subsistência deles estava sim garantida graças ao produto do trabalho camponês em cada um daqueles senhorios o indivíduo A por sua vez mantinha onze senhorios basicamente a mesma coisa foi feita por B, C, D, E por exemplo vemos que o indivíduo A era ao mesmo tempo vassalo de X e senhor feudal de K, L, M, N, O, P, Q R e S todos esses deviam fidelidade e serviço militar a A mas não a X apenas na hipótese de A morrer sem herdeiros e assim seus vinte senhorios retornariam a X os indivíduos K e os demais até S se tornariam vassalos diretos de X independentemente de quem fosse seu senhor o indivíduo K poderia ceder parte de seu feudo a Y tornando-se também um senhor feudal o resultado desse constante processo de sub-enfeudação era criar novos degraus na hierarquia enfraquecendo os que estavam mais acima enfim era a institucionalização das relações pessoais refletindo e agravando a pulverização do poder que examinamos páginas atrás militarmente o feudalismo baseava-se na superioridade de um guerreiro altamente especializado o cavaleiro esta superioridade vinha se firmando aos poucos e parece ter se concretizado no ocidente com o início da utilização do estribo no século 8 importante inovação somente a partir de então o cavaleiro com sua pesada armadura com uma mão segurando as rédeas do animal e o escudo e com a outra empunhando a lança poderia se manter firme sobre o cavalo como já se disse o estribo abre aspas tornava solidários homem e cavalo uma unidade de combate eficaz a antiguidade tinha imaginado o centauro a idade média fez dele o senhor da Europa fecha aspas Len White Jr contudo para utilizar tal tecnologia militar era preciso recursos econômicos abundantes para adquirir valiosas armas e o caro cavalo e para o constante treinamento que o uso de todo aquele equipamento requeria o custo desse equipamento equivalia a 22 bois animais de que cada família camponesa não contava com mais de dois para ajudar nos serviços agrícolas ou seja os bens mobiliários de um cavaleiro correspondiam aos de 11 camponeses reunidos entende-se portanto que o detentor de terras precisava ser ou ter cavaleiro para defendê-las e portanto não perdê-las e o cavaleiro precisava ter terras para manter seu equipamento e treinamento militares enfim sua própria condição de cavaleiro desta forma a condição de guerreiro era intrínseca ao aristocrata feudal pois o poder militar desempenhou papel fundamental no feudalismo nos seus primeiros tempos a defesa da cristandade contra os muçulmanos ou pagãos dava aos guerreiros crescente prestígio e poder depois passada aquela fase a guerra revelou-se a forma de revigorar manter ou alterar os laços hierárquicos dentro da aristocracia através de uma nova distribuição das terras motivadora e mantenedora daquela constante atividade militar por fim e sobretudo o monopólio da violência permitia aos belatores manterem o domínio sobre o campesinato e assim se apropriarem de grande parte de sua produção para exemplificar lembremos o caso da Provença onde a intensificação da construção militar não se dava em função de ameaças externas pois os muçulmanos foram ali exterminados em 972 devia-se sim a rivalidades locais e ao interesse em dominar o campesinato e aumentar as exações sobre ele por isso de 12 castelos construídos na primeira metade do século X eles passaram algumas dezenas em fins do mesmo século e a uma centena nas primeiras décadas do século XI o mesmo fenômeno é constatado em inúmeras outras regiões atestando que a cavalaria se tornava uma peça essencial no sistema de exploração senhorial por isso mesmo a condição socialmente importante dos cavaleiros só se firmou a partir do começo do século XI até então eles eram elementos de origem humilde geralmente saídos do campesinato livre que ainda existia sendo armados e sustentados por um senhor na sua própria casa vassalos domésticos como porém seu número crescia e sua manutenção era custosa preferiu-se cada vez mais remunerá-los com terras mas assim diante da fraqueza dos poderes públicos eles ganhavam certa autonomia que redundava em constantes combates entre eles e em expedições destrutivas contra os feudos inimigos assim a anarquia dos primeiros tempos feudais levou a igreja a lançar em fins do século X o movimento da paz de Deus por ela tentava-se obter o juramento dos guerreiros no sentido de respeitarem no curso de suas lutas os clérigos os mercadores e os camponeses assim como seus bens esse movimento se ampliou com a trégua de Deus de princípios do século XI que proibia lutas alguns dias por semana de quinta de tarde a segunda de manhã e em certos períodos do ano Páscoa as semanas que precedem o Natal etc dessa maneira começava um processo de cristianização da cavalaria pois ao se proibir as lutas em certos momentos automaticamente elas estavam justificadas no resto do tempo mais ainda criou-se uma cerimônia para transformar o guerreiro anárquico e destrutivo em um Miles Chris um cavaleiro de Cristo a serviço da igreja o que desembocara em fins do século nas cruzadas portanto Paz de Deus e Guerra Santa foram concepções complementares que permitiam aos oratores manterem certo controle sobre os belatores aquela cerimônia conhecida por adubamento era um rito iniciático que ganhou força de sacramento depois de um jovem ter servido como escudeiro a um cavaleiro ter aprendido o manejo das armas ter participado como auxiliar em alguns combates ele podia se tornar membro daquele grupo restrito e privilegiado vestido de branco ele passava toda uma noite na igreja a rezar em vigília das armas colocadas no altar de manhã após comungar ocorria a benção das armas e depois seguindo um rito muito antigo seu padrinho batia ele com a espada na nuca ato de rico e discutido simbolismo tornando-o seu igual no século XII o prestígio do cavaleiro adubado era tão grande que mesmo os nobres de nascimento queriam passar por aquele ritual a cavalaria tornava-se abre aspas o denominador comum da aristocracia fecha aspas che deviu clericalmente havia no feudalismo um papel de primeira ordem desempenhado pelo grupo eclesiástico papel que extravasava em muito sua atividade sacerdotal sendo a igreja a única instituição organizada da época de atuação realmente católica quer dizer universal a ela cabia a função cimentadora unificadora naquela Europa fragmentada em milhares de células por outro lado a igreja naturalmente não escapava as características básicas do período muito de seu poder temporal derivava da fragmentação dos estados o prestígio social do clero estava ligado a sua origem nobiliárquica sua imensa riqueza assentava-se na posse de terras e no trabalho de servos suas relações com a elite laica davam-se através de laços feudo-vassálicos a proteção dos bens e pessoas da igreja era realizada pelos cavaleiros a estreita articulação feudalismo e igreja pode ser exemplificada pela ordem monástica de Cluny fundado por um duque no início do século X na Borgonha aquele mosteiro em 200 anos deu origem a mais de mil outros espalhados por todo o ocidente esses mosteiros encontravam-se estreitamente ligados a abadia central adotando integralmente sua regra pagando-lhe uma pequena contribuição anual e com os monges prestando um juramento de fidelidade ao abade de Cluny entre os mosteiros da ordem havia uma rígida hierarquia que tinha no cume a abadia mãe por sua vez submetida a Santa Sé como que numa extensa cadeia de vassalagem não havia relações horizontais entre unidades de igual categoria reportando-se todas ao nível hierárquico superior todo mosteiro cluniacense estava isento do poder local dos bispos ou seja cada um deles era um enclave que fugia a autoridade legítima como cada castelão escapava a autoridade real do cal ou condal enfim uma organização altamente feudalizada não por acaso portanto os conceitos de paz de Deus e guerra santa foram de origem cluniacerice na verdade a sociedade feudal agrária militarista localista estratificada era ao mesmo tempo uma sociedade clerical controle eclesiástico sobre o tempo as relações sociais os valores culturais e mentais de fato a igreja ao determinar rigorosamente o uso do tempo interferia no mais profundo e cotidiano da ação dos homens tempo histórico intervalo entre a criação e o juízo final tendo como grande linha divisória a encarnação de Cristo a partir da qual se passa a contar os anos tempo natural os ciclos das estações e os fenômenos meteorológicos tão importantes numa sociedade agrária lembravam a onipotência de Deus e deixavam os homens uma única possibilidade de intervenção realizada através do clero as orações tempo social festas litúrgicas determinando para certos momentos certas formas de agir e de pensar de trabalhar ou repousar de se alimentar ou de jejuar tempo político a paz de Deus fixando onde e quando se poderia combater tempo pessoal o cristão nascia com batismo reproduzia no casamento desde que fora dos momentos de abstinência morria após a extrema unção e era enterrado no espaço sagrado do cemitério da igreja de sua localidade no que dizia respeito as relações sociais o papel da igreja não era menos decisivo o caráter do casamento ocidental diferenciado do de outras sociedades foi fixado por ela monogâmico indissolúvel exogâmico isto é entre não familiares estando proibido até o sétimo grau de parentesco público a relação homem mulher deixava de ter caráter pessoal e privado passando a ter normas controladas pela sociedade consequentemente todas as relações familiares adoção deserção herança divórcio adultério incesto etc passavam para a alçada da igreja entre os clérigos as relações baseavam-se num parentesco espiritual pois todos eram vistos como irmãos em Cristo da mesma forma a igreja procurava transferir esse pseudo parentesco para as relações entre os clérigos e leigos extraindo delas certa posição de domínio o clérigo é o padre pai dos cristãos entre os laicos incentivava-se o parentesco artificial para se criar uma rede de relações que nada deixasse escapar a igreja daí os muitos padrinhos e madrinhas em todos os atos considerados importantes na vida do cristão por fim o contrato feudo vassálico não deixava de ser uma forma de parentesco não biológico referendada por um ato religioso o juramento de fidelidade sobre os evangelhos ou relíquias o controle eclesiástico sobre os valores culturais e mentais era exercido através de vários canais o sistema de ensino monopolizado pela igreja até o século 13 permitia a reprodução do corpo de ideias que ia sendo selecionado e formulado por ela assim foi primeiro nos mosteiros depois das universidades que a herança cultural greco-romana foi devidamente cortada emendada desenvolvida enfim cristianizada ou melhor clericalizada numa época em que poucas pessoas tinham acesso a essa cultura escrita as pinturas e esculturas das igrejas e os sermões dominicais dos clérigos funcionavam como os meios de comunicação de massa da época transmitindo naturalmente a visão de mundo da igreja a prática da confissão individual cada vez mais adotada a partir do século oito permitia ao clero penetrar profundamente na consciência de seus paroquianos e assim orientar seu pensamento e comportamento em suma a clericalização da sociedade que já vimos ocorria desde os últimos tempos do império romano atingiu seu auge nos séculos 10 ao 13 pouca coisa naquele momento escapava a igreja antes de fazer parte de qualquer grupo familiar social ou político o indivíduo pertencia à comunidade cristã à eclésia isto é à igreja no seu sentido mais amplo assim se não estivéssemos adotando a expressão clássica e consagrada de feudalismo deveríamos falar mais adequadamente em feudoclericalismo ou em sociedade feudoclerical psicologicamente o homem da época feudal era tão complexo quanto seus antepassados ou seus descendentes mas talvez possamos para os nossos objetivos destacar três traços profundamente interligados o primeiro deles é a supranaturalidade isto é a tendência a interpretar todos os acontecimentos como manifestação divina portanto a compreensão dos objetos e dos fenômenos deveria se dar através da fé e da sensibilidade mais do que da inteligência deste ponto de vista o mundo terrestre seria apenas um reflexo deformado do mundo celeste imagem que o homem deveria se esforçar por entender olhando para além das aparências materiais a realidade estava no invisível por detrás das máscaras visíveis mais ilusórias identificadas as forças sobrenaturais benéficas ou maléficas responsáveis por determinados acontecimentos o homem poderia tentar intervir através de preces jejuns peregrinações exorcismos amuletos etc portanto o mundo terrestre era visto como palco da luta entre as forças do bem e as do mal hordas de anjos e demônios disso decorria o segundo grande traço mental da época a belicosidade na sua manifestação mais concreta tratava-se de enfrentar forças demoníacas dos muçulmanos vikings e húngaros mais perigosas e difíceis de serem vencidas contudo eram as forças maléficas que não se encarnaram para isso era preciso outros tipos de guerreiros especializados os clérigos com suas armaduras simbólicas batinas e suas armas espirituais sacramentos preces exorcismos sob seu comando todos os homens enfrentavam o diabo vassalo de Deus que praticara felonia ao quebrar sua fidelidade isso pedia a participação dos fiéis o termo é significativo dos vassalos honestos do senhor que deviam em troca do mundo que receberam fidelidade e serviços eis o outro traço psicológico a contratualidade presente na verdade em muitas religiões pré-cristãs esse dado foi reforçado pelo cristianismo e contribuiu para o próprio contratualismo social político econômico e militar dos séculos 10 ao 13 sendo por sua vez influenciado por isso assim não é de se estranhar que Deus fosse visto como senhor e o homem como vassalo e que desde o século 10 se tenha generalizado o hábito de fazer uma prece com as mãos juntas reproduzindo o gesto do vassalo ao prestar homenagem ao seu senhor a religião feudal tornava-se um feudalismo religioso 3 a dinâmica gestação nascimento crescimento reprodução morte também as sociedades passam por este ciclo vital e com o feudalismo não poderia ser diferente mal estava completada sua estruturação o feudalismo já começava a sofrer transformações era a dinâmica feudal isto é o próprio movimento do corpo social a vida enfim da sociedade que desencadeava uma série de mutações que de um lado expressavam a vitalidade do feudalismo na sua maturidade mas de outro levavam-no a sua velhice e decadência nascido em fins do século 9 ou princípios do 10 após centenas de anos de gestação o feudalismo conheceu seu período de mais intenso crescimento de meados do século 11 a meados do 13 isso foi possível porque o feudalismo significara uma reorganização da sociedade ocidental em novos moldes mas de acordo com as condições decorrentes do fracasso do império carolíngio e com as profundas transformações que ocorriam há séculos contudo tal reorganização estrutura provocava um movimento geral de renovação e expansão dinâmica que trazia em si os germes que acabariam por abalar seus próprios fundamentos crise aquela revitalização da sociedade cristã ocidental expressou-se no triplo crescimento demográfico econômico e territorial sendo partes de um mesmo fenômeno esses crescimentos ocorreram paralela e interligadamente com cada um deles agindo sobre os demais o primeiro deles o crescimento demográfico ocorreu como resposta lógica a uma sociedade que não encontrava obstáculos a tendência natural que toda espécie tem para se multiplicar de fato na época feudal dois importantes fatores de mortalidade foram pouco ativos as epidemias e a guerra a natalidade por sua vez era favorecida pela abundância de recursos naturais pela suavização do clima pela transformação jurídica do campesinato pelas inovações das técnicas agrícolas em função disso tudo apesar de flutuações no tempo e desigualdades regionais a população da Europa ocidental passou de 18 milhões de pessoas por volta do ano 800 para 22 em torno do ano 1000 quase 26 no ano 1100 mais de 34 no ano 1200 mais de 50 cerca do ano 1300 apesar de paralelamente ter havido o desbravamento a conquista e a ocupação de vastos territórios a densidade populacional quase dobrou de fins do século 8 a fins do 13 um fator que explica esse crescimento populacional foi a ausência de epidemias no ocidente dos séculos 10 ao 13 a malária devastadora nos últimos tempos do império romano assumiu forma mais benigna talvez devido ao próprio desenvolvimento de anticorpos por parte das populações anteriormente atingidas a peste presente até o século 8 e que reapareceria no 14 também desapareceu no período feudal talvez porque o despovoamento que ela provocara em várias regiões dificultava sua própria propagação assim aparece que a crise demográfica da alta idade média esteve nas origens da expansão populacional da idade média central da mesma forma que esta se encontra nas raízes da crise demográfica da baixa idade média outro fator era o tipo de guerra da época feudal constante mas pouco destruidora isso se devia ao fato de ela não envolver grandes tropas de combates anônimos como nas legiões romanas ou nos exércitos nacionais modernos mas apenas pequenos bandos de guerreiros de elite os cavaleiros o equipamento desses era sobretudo defensivo especialmente a armadura que protegia praticamente todo o corpo minimizando nos combates o número de mortes na verdade a guerra feudal não objetivava a morte do adversário mas apenas sua captura em parte porque assim cada cavaleiro podia provar seu valor de guerreiro e ao mesmo tempo exigir um resgate pelo prisioneiro como sabemos uma das obrigações dos vassalos era pagar o resgate de seu senhor feudal aprisionado em parte devido a uma certa consciência de classe que se não impedia os cavaleiros de disputarem entre si a posse de terras e poderes políticos fazia deles mais adversários que inimigos um terceiro elemento a ser considerado é a abundância de recursos naturais existentes na época feudal de fato o recuo demográfico dos séculos 3 ao 8 fizera com que extensas áreas anteriormente cultivadas fossem abandonadas e ocupadas por bosques e florestas assim o homem podia obter a lei frutos silvestres e caça para sua alimentação e sobretudo madeira o principal material de construção e combustível de que dispunha mais ainda a maior produtividade agrícola que então ocorria devia-se em parte ao cultivo de zonas desmatadas portanto de solo virgem e de grande fertilidade as mudanças climáticas são difíceis de serem acompanhadas porém tudo indica que desde meados do século 8 o clima da Europa ocidental tornou-se mais seco e temperado que antes desta forma a paisagem de alguns locais foi alterada e humanizada caso da Groenlândia que então fazia jus ao seu nome literalmente terra verde a viticultura pôde expandir-se em regiões anteriormente impróprias como a Inglaterra no conjunto da Europa a produtividade agrícola foi beneficiada por essa suavização do clima o período mais quente e seco não apenas tornou determinadas áreas cultiváveis e habitáveis como também contribuiu para dificultar a difusão da peste sempre favorecida em climas úmidos a passagem da escravidão para a servidão também teve influência positiva no incremento populacional o comportamento demográfico do escravo é geralmente pouco propício ao crescimento de um lado em função da alta mortalidade decorrente de um baixo padrão de vida má alimentação maus tratos e ignorância de outro em função de uma baixa natalidade resultante de sua condição psicológica não desejando a mesma má sorte para os filhos e também como forma de protesto e oposição à escravidão recorria-se muito a práticas contraceptivas abortivas e infanticidas assim a melhoria do estatuto jurídico do escravo incentivava sua reprodução ele passava a ter um lote de terra para cultivar tinha obrigações fixas e limitadas e não mais arbitrárias não podia ser separado da família as inovações técnicas beneficiaram a produção agrícola mas não se sabe qual o ponto de partida foram elas que ao aumentarem a produção possibilitaram o crescimento demográfico ou este é que tornou necessário o progresso técnico de qualquer forma três aperfeiçoamentos exerceram a ação direta sobre o desenvolvimento agrícola e assim no primeiro ou no segundo momento não nos importa da população um foi a charrua tipo de arado mais eficiente por penetrar profundamente no solo revolvendo-o e aumentando sua fertilidade outro foi um novo sistema de atrelar os animais possibilitando utilizar mais eficientemente nos trabalhos do campo a força motriz cavalar e bovina outro ainda foi o sistema de rodízio das terras pelo qual ocorria uma alternância de cultivos cereais leguminosas sobre uma mesma área impedindo que ela se esgotasse desta forma não só a produtividade cresceu como também os hábitos alimentares se modificaram com uma dieta mais rica em proteínas ervilha lentilha leite carne e assim uma menor mortalidade o crescimento econômico manifestou-se sobretudo através de três fenômenos a maior produção progresso do setor urbano acentuada monetarização apesar de a elevação da produtividade ter ocorrido em todos os setores naturalmente numa economia agrária o processo foi desencadeado pelo setor primário de fato foram os excedentes gerados pela agricultura que forneceram as matérias-primas básicas para a indústria artesanal e assim permitiram a intensificação do comércio esse incremento da produção agrícola teve como ponto de partida as inovações técnicas e a melhoria climática de que falamos acima como assim era possível alimentar-se o maior número de cabeças de gado havia maior disponibilidade de adubo o que também influenciou positivamente a agricultura calcula-se que entre o século 9 e o 13 a produtividade da cerealicultura cresceu em torno de 50% contudo como o ritmo de crescimento populacional era mais intenso desde meados do século 11 verificava-se uma alta nos preços de cereais isso incentivava os arroteamentos ou seja a procura de novas áreas para a agricultura através do recuo das florestas dos terrenos baldios e das zonas pantanosas foi desta forma que a área cultivável da Europa Ocidental estendeu-se bastante porém muitas das terras então ocupadas não eram propícias à agricultura sendo entregues à pecuária assim é claro esse setor conheceu um grande avanço já que a crescente população pressionava por mais carne e leite a agricultura precisava da força motriz animal o artesanato necessitava das matérias-primas como couro chifres e ossos mas sobretudo crescia muito a procura por lã e consequentemente pelo rebanho ovino em fins do século XIII havia na Inglaterra quase 7 milhões de carneiros e na Espanha mais de 1 milhão portanto também no setor secundário a produção conhecia claros progressos desenvolveram-se especialmente a indústria têxtil e a de construção como resultado das necessidades impostas pelo crescimento demográfico só na França por exemplo de 1050 a 1350 foram erguidas 80 catedrais 500 grandes igrejas e algumas dezenas de milhares de pequenas igrejas paroquiais isso sem contar naturalmente as realizações da arquitetura militar castelos muralhas torres os edifícios públicos palácios hospitais e a construção civil casas muitas vezes levantadas pelos proprietários com uns poucos ajudantes o ramo têxtil envolvia boa parte da população de muitas cidades recorrendo a divisão do trabalho cerca de 30 operações diferentes da matéria-prima ao produto acabado para agilizar a produção e baratear a mercadoria se esse desenvolvimento do artesanato atestava o progresso urbano dos séculos 11 ao 13 é importante lembrar contudo que a sociedade ocidental permanecia essencialmente agrária de fato apenas 10 ou 20% da população total morava em cidades ademais estas cresciam basicamente graças à imigração de elementos originários do campo que viam na fuga para os centros urbanos a forma de escapar a dependência de um senhor abre aspas o ar da cidade da liberdade fecha aspas dizia um provérbio medieval morando um ano e um dia numa cidade sem ser reclamado pelo seu senhor o servo tornava-se livre entende-se assim porque as monarquias favoreciam a autonomia das cidades vistas como elementos antifeudais no entanto isso se tornaria claro somente a partir de meados do século XII quando o conjunto de transformações saídas da própria dinâmica feudal começava a comprometer o feudalismo até aquele momento os senhores feudais viam com bons olhos a formação ou desenvolvimento de cidades nas suas terras elas lhes pareciam boas fontes de taxas e impostos e locais próximos e cômodos para vender os excedentes produtivos dos seus senhorios mesmo depois de obter sua autonomia comprando-a ou lutando por ela a cidade não podia naturalmente desligar-se do mundo feudal do qual recebia reforços populacionais e matérias-primas e para o qual vendia seus produtos manufaturados como qualquer homem livre a cidade passava a se ligar a pessoas ou a outras cidades através de contratos feudo-vassálicos não era raro sobretudo na Itália que cidades submetessem a zona rural vizinha explorando o trabalho de seus camponeses como qualquer senhor feudal em suma se de um lado as cidades negavam o mundo agrário e aristocrático do feudalismo de outro estavam perfeitamente encaixadas nele de qualquer forma o progresso urbano era parte do crescimento econômico global do feudalismo sem a maior produção agrícola não teria sido possível alimentar a crescente população urbana por volta do ano mil não havia no ocidente cristão nenhuma cidade de 10 mil habitantes mas em 1300 existiam 50 delas sem o excedente demográfico rural aliás a população urbana não teria atingido os níveis que atingiu sem o campo fornecer matérias-primas o artesanato urbano não poderia expandir sua produção sem a maior capacidade de compra por parte do campo as cidades não venderiam sua crescente produção sem a exportação de trigo vinho madeira ferro e tecidos não se desenvolveriam o comércio internacional e a importação de mercadorias orientais especiarias seda produtos de luxo sem essa intensificação do comércio não haveria condições para as atividades bancárias o revigoramento do artesanato e do comércio implicava é claro uma ativação da economia monetária ao contrário do que pensavam tempos atrás os historiadores sabem hoje que jamais o feudalismo foi uma economia natural isto é sem moeda porém não negam que ela era pouco utilizada até fins do século XI desde então contudo o aumento da produção tornando necessário vender o excesso e criando oportunidades de compras levou a se recolocar em circulação moedas e metais preciosos em tesourados além disso o progresso da mineração e os metais trazidos do oriente pelo comércio permitiam a cunhagem de mais moedas essa monetarização da economia feudal ao mesmo tempo que expressava o vigor do feudalismo contribuía para que nele ocorressem importantes transformações por exemplo a comutação das obrigações serviço em pagamentos em moeda como a maior produtividade permitia aos camponeses ficarem com um excedente eles o vendiam na feira local e obtinham assim uma certa renda monetária ora desejando o senhor comprar os produtos orientais oferecidos pelos mercadores precisava cada vez de mais moedas e passava a recebê-las dos seus servos ao invés dos produtos ou serviços que eles lhe deviam ademais o senhor podia sim contratar para certas tarefas mão de obra assalariada geralmente mais eficiente e bastante barata devido ao crescimento populacional portanto desta forma ia se descaracterizando um dos elementos centrais do feudalismo também no plano institucional a monetarização da economia provocava mudanças já em fins do século 11 era conhecido em algumas regiões o feudo de bolsa ou feudo renda pelo qual o senhor comprometia-se a remunerar o vassalo não com terras mas com uma quantia geralmente em moeda paga periodicamente como parte do mesmo processo de monetarização das relações vassálicas desde a segunda metade do século 12 na Inglaterra os vassalos reais podiam ser dispensados no serviço militar em troca de uma taxa monetária escuteige que permitia ao rei contratar forças mercenárias mais significativa ainda a partir do século 12 passou-se a aceitar a alienabilidade do feudo isto é a venda de um direito sobre ele pois como sabemos o vassalo tinha apenas o usufruto e não a propriedade do feudo o crescimento territorial terceiro aspecto da dinâmica feudal foi o resultado lógico da necessidade de exportar os excedentes de população e de mercadorias decorrentes do crescimento demográfico e econômico nesse sentido representou uma tentativa instintiva de sobrevivência que expulsava do corpo social um excesso de vitalidade que poderia sufocá-lo mas desta forma tornou-se um fenômeno de grande alcance a penetração o domínio e a fixação de grupos feudais em outras áreas significou a própria expansão do feudalismo a reprodução do sistema assim limitado originalmente aos territórios do antigo império carolíngio grosso modo atuais França Bélgica Suíça Itália do Norte Alemanha Ocidental desde a segunda metade do século XI o feudalismo penetrou também na Inglaterra Oriente Médio e Península Ibérica naturalmente em cada um desses locais o feudalismo sem se descaracterizar assumiu feições próprias ligadas às condições pré-existentes e de implantação como foram naqueles locais impostos de cima para baixo por um grupo de conquistadores estrangeiros aqueles abre aspas feudalismos de importação fecha aspas Mark Bloch estavam bem mais sistematizados do que nos locais onde o feudalismo se desenvolvera espontaneamente a feudalização da Inglaterra se deu a partir de 1066 com a conquista daquela região pelo duque Guilherme da Normandia ora o próprio ducado formado no norte da França um século e meio antes também resultara de uma conquista ocupado pelos vikings ou normandos homens do norte a posse daquele território francês foi-lhes reconhecida como feudo concedido pelo rei assim no ducado da Normandia o feudalismo foi organizado pelo chefe viking transformado em duque ou seja apresentava uma particularidade política a manutenção de extensos poderes em suas mãos impedindo a fragmentação típica da época daí a expressão algo contraditória de feudalismo centralizado aplicada ao caso normando e por extensão ao caso inglês de fato tal estrutura foi naturalmente transplantada para a Inglaterra possuidor de todo o país por direito de conquista Guilherme depois de reservar terras que ficavam sob o domínio direto da monarquia dividiu o restante em 5 mil feudos concedidos aos seus seguidores todos esses detentores de feudos portanto vassalos reais podiam ter seus próprios vassalos mas também estes prestavam juramento de fidelidade ao rei noutros termos a subenfeudação ao contrário do que ocorria por exemplo na França não provocava na Inglaterra a pulverização dos poderes públicos a cadeia de vassalagens montada pelo próprio rei inglês fazia com que ele tivesse controle sobre todos os escalões da hierarquia feudal e esta atingia todo o país pois valia o princípio do abre aspas nenhuma terra sem senhor fecha aspas ou seja na Inglaterra não existiam halódios terras de plena propriedade que não eram concedidas ou recebidas por relação feudo-vassálica como na Europa continental na Inglaterra do período pré-normando existia um campesinato dependente mas somente depois da conquista de 1066 é que as relações de dominação sobre os trabalhadores se generalizaram e se senhorializaram a divisão social passou a ser funcional e étnica de um lado os clérigos e os guerreiros de origem normanda detentores de terra e de outro os camponeses anglo-saxões despossuídos e dependentes essa nova situação social ficou testemunhada na própria língua para os dominados o boi era apenas um animal vivo utilizado nos trabalhos agrícolas designado pela palavra anglo-saxônica ox para os dominadores era sobretudo uma carne consumível daí a palavra beef vinda do francês idioma falado pelos normandos buff boi da mesma forma ship carneiro em anglo-saxão e mouton carne de carneiro vindo do francês mouton carneiro não por acaso muitos termos eclesiásticos militares e administrativos também derivaram do francês falado pelos conquistadores chapéu capela de chapéu mas missa de mess castele castelo de chateau tower torre de zoar court court de cru crow coroa na síria palestina o feudalismo foi implantado em fins do século XI com as cruzadas contudo ao contrário do que aconteceu na Inglaterra onde existiam condições favoráveis à feudalização no oriente médio o contexto era bastante diferente a raça a raça a língua e a religião afastavam os conquistadores ocidentais das populações dominadas e submetidas o ambiente físico os usos e costumes e a mentalidade dificultavam a adaptação dos europeus assim naquele terreno pouco propício e sem antecedentes favorecedores o feudalismo foi uma criação artificial sem raízes históricas na verdade para sermos exatos mais do que feudalismo o que existiu nos estados latinos do oriente médio foi um conjunto de instituições políticas feudais regulando as relações entre os cruzados jamais o feudalismo conseguiu lá penetrar em todos os aspectos da vida cotidiana como no ocidente não surpreende então que com o desaparecimento dos estados cruzados em fins do século XIII nada restasse ali de testemunhos profundos de uma época feudal o caso da península ibérica apresenta feições próprias na primeira etapa da gênese feudal até princípios do século VIII a situação ibérica era análoga à da França contudo a conquista muçulmana impediu que aqueles elementos pré-feudais pudessem continuar se desenvolvendo como na Europa carolíngia mas eles foram reativados a partir de meados do século XI em função de questões internas e externas a península dentre as primeiras estava o enfraquecimento do domínio muçulmano e a necessidade de expansão da comunidade cristã ibérica devido ao crescimento populacional dentre as outras estavam as transformações sofridas pelo feudalismo de além-perineus e que levavam monges peregrinos marginais e nobres sem terra a procurar da Espanha a solução de seus problemas em suma o feudalismo ibérico não resultou de uma evolução natural e constante como na França nem tampouco de uma transposição repentina como na Inglaterra não foi um fenômeno limitado e artificial como no Oriente Médio nem espontâneo e profundo como na maior parte do Ocidente em suma como toda a sociedade pré-industrial o feudalismo pôde manter sua capacidade de expansão enquanto houve certo equilíbrio entre os três elementos básicos capital natureza e trabalho ou seja enquanto o crescimento econômico o crescimento territorial e o crescimento demográfico puderam ocorrer de forma complementar uns aos outros contudo aquele era um equilíbrio precário no qual o fator capital tendia a crescer pouco de forma que a manutenção e a expansão do sistema dependiam da constante incorporação de novas áreas produtivas e de mais mão de obra de fato como boa parte da riqueza gerada provinha da agricultura e esta era dominada por uma elite fundiária de hábitos suntuosos calcula-se que apenas um ou dois por cento das rendas agrícolas fossem reinvestidas portanto o progresso técnico era pequeno e o aumento da produção ficava restrito a disponibilidade dos fatores natureza e força de trabalho mas estes fatores não podiam crescer indefinidamente logo a dinâmica feudal mostrava os limites do sistema e encaminhava-o para a crise 4 a crise desde as últimas décadas do século 13 assistia-se a uma perda da vitalidade que caracterizava o feudalismo nos 200 anos anteriores a origem disso estava na sua dinâmica que levaram o feudalismo a atingir então os limites possíveis de funcionamento de sua estrutura em outros termos a crise resultava das características do próprio feudalismo assim ao longo dos séculos 12 e 13 já vinham ocorrendo profundas transformações que se revelaram com toda a força a partir de princípios do século 14 esta crise foi global com todas as estruturas feudais sendo fortemente atingidas portanto é claro a manifestação da crise em cada setor refletia-se nos demais num complexo entrecruzamento desta forma o fato de precisarmos examinar para maior clareza cada manifestação da crise separadamente não nos deve fazer esquecer a total interligação entre elas a crise era orgânica no seu aspecto econômico a crise derivava da exploração agrícola predatória e extensiva que fora típica do feudalismo de fato na época de expansão o aumento da produção fora conseguido mais com a ampliação da área cultivável do que com a utilização de tecnologia mais avançada assim aquele incremento produtivo era frágil e apresentava claros limites pois só poderia se manter com a anexação constante e indefinida de novas áreas cultiváveis quando em algumas regiões o cultivo de cereais precisou crescer roubando terras da pecuária a médio prazo a produtividade agrícola baixou devido a menor disponibilidade de esterco e naturalmente caiu a produção de carne leite e derivados a busca desordenada de terras para a agricultura parece mesmo ter provocado importantes alterações ecológicas o desmatamento em 1300 as florestas da França cobriam um milhão de hectares a menos que atualmente talvez tenha sido responsável pelas mudanças no regime pluvial e pelo resfriamento do clima então ocorrido as violentas e constantes chuvas que atingiram a maior parte da Europa em 1314 e 1315 provocarem colheitas desastrosas de fins de 1315 a meados de 1316 os preços do trigo mais que triplicaram e abriu caminho a várias epidemias a mortalidade cresceu como cada indivíduo gastava mais com a alimentação consumia menos bens artesanais o que levou a retração desse setor e consequentemente também da comida essa retração estava também ligada aos problemas monetários pois a extração de minérios como a agricultura atingira seus limites tecnológicos ou seja esgotados os veios superficiais e mais facilmente exploráveis seria necessário cavar poços profundos e possuir sistemas de drenagem mais eficientes ora a queda na produção de metais preciosos e o entesouramento de moedas devido a menor oferta de mercadorias levaram as constantes desvalorizações monetárias de fato como os reis precisavam de recursos para as frequentes guerras da época a solução foi manter o valor nominal das moedas mas diminuir a quantidade de metal que nelas havia este processo naturalmente levava os possuidores de moedas as moedas boas a entesourarem nas forçando os reis a novas desvalorizações assim os preços subiam e o setor produtivo conhecia novas dificuldades a crise demográfica já se anunciava em fins do século 13 quando o intenso ritmo de crescimento anterior começou a diminuir com a crise agrícola de 1315 a 1317 a fome e a subnutrição foram acompanhadas por epidemias e a mortalidade elevou-se rapidamente nos campos ingleses ela passou de 40 mortos por cada mil habitantes para 100 por mil na cidade belga de Ipre uma das mais importantes da Europa pelo menos 100% da população morreu no curto espaço de seis meses em 1316 contudo os problemas daquele momento não chegaram a atingir todo o ocidente e as perdas populacionais poderiam ser recuperadas em pouco tempo mas tal não aconteceu e a crise demográfica gravou-se drasticamente devido a peste negra como todas as demais manifestações da crise geral do feudalismo a peste deve ser vista como um fator interno a ele é verdade que ela atingiu a Europa Ocidental levada da região do Mar do Mar Negro por comerciantes genoveses mas esse fato decorreu em última análise da expansão ocidental que criara colônias comerciais em locais onde a peste sempre existira em forma endêmica além disso se a peste se propagou tão rapidamente na Europa fazendo tão grande número de vítimas foi devido a superpopulação gerada pela própria dinâmica feudal mais que qualquer outra epidemia a peste apresentava taxas de letalidade relação entre os que contraíam a doença e os que morriam dela extremamente altas por volta de 70% ao contrário do que se pensava até há pouco tempo a peste não é influenciada pela fome isto é a subnutrição que pode dobrar ou triplicar a mortalidade de outras epidemias não altera a ação da peste portanto ela atingia indiscriminadamente pobres e ricos crianças e adultos homens e mulheres se as camadas sociais mais elevadas resistiram melhor foi apenas pela sua possibilidade de abandonar os locais infectados e buscar refúgio em outros os lugares de forte concentração humana parecem terem sido os mais atingidos caso das cidades e dos mosteiros apesar de sensíveis desigualdades regionais no conjunto a peste negra de 1348 a 1350 eliminou de 25 a 35% da população europeia esta perda demográfica foi tão grande que os níveis anteriores a ela seriam alcançados apenas no século 17 naturalmente as repercussões de um fenômeno como esse se revelaram bastante amplas por exemplo a servidão recebeu um golpe profundo de fato ao diminuir significativamente a quantidade de mão de obra dos senhorios a peste obrigava os senhores a recorrerem a assalariados e amenizarem a dependência dos servos sobreviventes ademais a desorganização social que seguiu a peste e a crescente procura por mão de obra facilitavam e incentivavam a fuga de servos assim não só a mão de obra assalariada tornava-se mais comum como também beneficiava-se de uma elevação salarial a crise social caracterizou-se por importantes alterações na composição das camadas sociais e nas relações entre elas a aristocracia laica e clerical que tinha sido a grande beneficiada pelo crescimento econômico desde então tendia a comutar as obrigações camponesas em produtos e serviços por rendas monetárias contudo desta forma com a desvalorização da moeda a aristocracia perdia seu poder aquisitivo 50% no caso da importante abadia de Saint-Denis apenas no curto período de 1337 a 1342 agravando a situação depois das dificuldades de 1315 a 1317 quando os preços dos cereais subiram eles caíram e se mantiveram baixos devido a retração demográfica e a consequente menor procura portanto as rendas senhoriais se encolhiam ainda mais paralelamente os salários subiam e os senhores para terem recursos trocavam obrigações serviços por dinheiro em meados do século 14 cerca de 50% das corvéias haviam sido substituídas por rendas monetárias em vários locais da Inglaterra assim atingida pelas dificuldades econômicas pela peste e pela resultante mudança psicológica a aristocracia viu sua taxa de natalidade cair muitas famílias nobres desapareceram nos séculos 14 ao 15 a cada seis gerações em média extinguia-se uma linhagem acentuava-se então uma tendência que vinha desde o século 12 e que formava um proletariado clerical isto é quebrava-se aos poucos a identidade clero-nobreza recrutando-se os eclesiásticos também em outras camadas sociais nestas condições a nobreza precisava renovar seus quadros com elementos de outras origens através de casamentos com membros da burguesia da burocracia monárquica e mesmo do campesinato mais rico portanto quebrava-se a rigidez social anterior passando-se de uma sociedade de ordens na qual cada indivíduo é de determinada camada condição estabelecida desde o nascimento por ordem divina para uma sociedade estamental na qual o indivíduo está no certo grupo social o que pressupõe a possibilidade de mudança concretamente as transformações sociais mais importantes deram-se entre os laboratórios a burguesia nascida da própria dinâmica feudal mas elemento desestruturador daquela sociedade continuava a ganhar terreno é verdade que as cidades também foram atingidas pela crise econômica e demográfica porém proporcionalmente menos que o campo ademais os problemas da zona rural aceleraram a tendência anterior de penetração burguesa no campo comprando terras de nobres arruinados assim a burguesia revelava-se um elemento dissolvente do feudalismo em vários aspectos por suas atividades comerciais artesanais e bancárias rompia aos poucos o predomínio absoluto da agricultura por seus interesses na centralização política e seu consequente apoio à monarquia contribuía para o recuo da aristocracia por seu racionalismo e individualismo se opunha a religiosidade e coletivismo feudais por sua própria origem marginal e camponesa quebrava a rigidez e a hierarquia sociais não é de se estranhar portanto que um sermão do século 14 afirmasse que abre aspas Deus fez os clérigos os cavaleiros e os trabalhadores mas o demônio fez os burgueses e os usurários fecha aspas em relação aos camponeses a crise econômica e demográfica apresentou dois resultados diferentes por um lado surgiu um campesinato livre e que se enriquecia formando uma verdadeira elite camponesa desde a época de expansão econômica muitos servos se beneficiavam da substituição de suas obrigações por pagamentos em dinheiro assim eles vendiam seu excedente produtivo nas feiras locais pagavam seu senhor e economizavam mesmo algumas moedas desta forma era possível com o tempo comprar sua liberdade ao senhor cada vez mais interessado em rendas monetárias as dificuldades da aristocracia nos séculos 14 ao 16 permitiram em alguns locais a difusão desse processo estes camponeses aproveitando-se do surgimento de áreas despovoadas pela peste conseguiram ter suas próprias terras como geralmente eram áreas pouco férteis e como havia falta de mão de obra muitas vezes aqueles indivíduos dedicavam-se à pecuária obtinham assim bons rendimentos pois a lã era uma das matérias primas pouco afetadas pela crise por outro lado em certas regiões os senhores procuraram fazer frente às suas dificuldades revigorando os laços de dependência camponesa um caminho para isso era renunciar às taxas monetárias fixas pagas pelos trabalhadores e reimpor as antigas obrigações em produtos e serviços essa reação senhorial não foi muito bem difundida no ocidente tendo sido significativa apenas na Inglaterra e especialmente nos senhorios monásticos na Europa oriental contudo a penetração tardia do feudalismo e as condições disso decorrentes geraram o que se chama classicamente de segunda servidão outro caminho tentado pela economia senhorial para fazer frente à crise foi brecar a alta salarial para tanto surgiu entre 1349 e 1351 na Inglaterra Portugal Catalunha Aragão França e Castela toda uma legislação objetivando congelar preços e salários diante daquele quadro de dificuldades para os trabalhadores é que eclodiram sublevações camponesas como a Jaquerie francesa de 1358 e a revolta inglesa de 1381 e urbanas em Florença em 1378 cidades flamengas em 1379 a crise política do feudalismo foi representada pela reconstituição dos poderes públicos ou mais especificamente pela centralização monárquica como já vimos os reis feudais tinham sido inicialmente muito mais suceranos que soberanos ou seja seu poder se efetivava fundamentalmente pelos laços vassálicos mas era também limitado por eles contudo a medida que os poderes regionais detidos pela aristocracia entravam em crise o rei podia extrair das próprias relações vassálicas elementos que faziam dele cada vez mais soberano que sucerano por exemplo na França o concílio devido pelos vassalos esteve na origem de muitos órgãos centrais da monarquia foi o caso do parlamento de Paris que acabou por funcionar como um tribunal de apelação ao sucerano que devia arbitrar as questões entre senhores e vassalos caminhava-se assim para uma unificação jurídica que minava as jurisdições feudais recorrendo ao apoio da burguesia favorecendo as comunas urbanas incentivando a libertação de servos constituindo tropas mercenárias revigorando o direito romano a monarquia desde o século XIII ia reagrupando em suas mãos os fragmentos de poder anteriormente detidos pela aristocracia por outro lado esse processo era acompanhado por uma recuperação do prestígio da função monárquica para um cronista ferir o rei seria abre aspas temeridade nefasta fecha aspas para um filósofo a sociedade era como um corpo no qual abre aspas o príncipe ocupa o lugar da cabeça fecha aspas para um legista abre aspas toda jurisdição laica do reino pertence como o feudo ao rei fecha aspas esse fortalecimento monárquico era ainda favorecido pelo desenvolvimento de um sentimento nacionalista que fazia a realeza ser vista como símbolo e representante da coletividade a formação das línguas vernáculas e os contatos estabelecidos pelo comércio com outros povos levavam a conscientização das características próprias de cada grupo humano assim desde o século XII firmavam-se os nacionalismos os problemas dos séculos XIV e XV e as soluções muitas vezes conflitantes encontradas pelos diversos países intensificavam o sentimento patriótico é significativo que a primeira grande guerra nacionalista tenha ocorrido nessa fase da idade média a guerra dos 100 anos de 1337 a 1453 tanto no lado francês quanto no inglês a guerra favoreceu a centralização política na verdade esta era a única forma de se mobilizar tropas por uma área geográfica bem mais ampla que nos combates feudais de se obter nos vários cantos do país os recursos econômicos necessários para a luta de se negociar tratados e restabelecer a paz a centralização decorreu ainda das importantes perdas na nobreza dos dois países além disso a guerra agravou a crise demográfica contribuindo para a baixa taxa de natalidade e o despovoamento de regiões arrasadas pelas migrações que provocou a guerra favoreceu a mobilidade social o empobrecimento de uns e o enriquecimento de outros a ruptura de laços de dependência pessoal enfim a crise social a devastação de muitos territórios franceses a perda de colheitas e de rebanhos os empréstimos feitos pelas monarquias junto a banqueiros italianos forçaram a alta dos preços e a desvalorização monetária agudizando a crise econômica a crise militar naturalmente acompanhou a política isto é dentre as funções recuperadas pelo rei estava cada vez mais a de defender seus súditos a regionalização da defesa seguia-se a nacionalização da defesa mas a crise militar feudal derivava também de mudanças na própria tecnologia bélica desde que a superioridade da cavalaria ficou clara nos primórdios do feudalismo poucas novidades haviam surgido nos armamentos as armas defensivas é verdade tornaram-se mais eficientes graças sobretudo aos diversos tipos de couraças e armaduras protetoras mas as ofensivas não evoluíram correspondentemente a não ser o surgimento da besta no século XII contudo a violência de seus arremessos era muito grande e foi considerada abre aspas arma abominada por Deus e indigna de um cristão fecha aspas sendo proibida pela igreja em 1139 a mudança a mudança deu-se no século XIV com as lutas nacionalistas e sociais que pretendiam destruir o inimigo e não apenas aprisioná-lo como nos combates feudais o arco inglês tinha nas mãos de um homem treinado uma precisão muito grande e um alcance de até 400 metros na batalha de Cresci em 1346 suas violentas flechadas atravessando armaduras fizeram mais de 1500 mortos na cavalaria francesa em muitas outras oportunidades na guerra dos 100 anos os arqueiros ingleses mostraram como a cavalaria feudal tinha se tornado uma arma obsoleta ao mesmo tempo uma infantaria disciplinada e armada com longas lanças mostrava como podia aguentar uma carga da cavalaria e depois de dispersá-la passar ao ataque e aniquilá-la foi assim em 1302 em Cortrai quando as milícias urbanas flamengas destroçaram o exército feudal do rei irancês francês a cavalaria feudal contudo tornou-se definitivamente ultrapassada com o surgimento das armas de fogo na Europa ocidental elas foram usadas pela primeira vez no cerco de uma fortaleza em 1324 e em uma batalha campal em 1346 nessas oportunidades a verdade pouco influíram no resultado da luta no entanto elas foram se aperfeiçoando e a artilharia tomou o papel central nos combates anteriormente conquistar uma fortaleza implicava um longo e desgastante cerco com os defensores podendo resistir quase indefinidamente desde que tivessem água e alimentos graças a artilharia de 1449 a 1450 o rei francês pôde reconquistar 60 praças fortes aos ingleses o cavaleiro perdia sua função militar e assim seu prestígio e seu poder a crise clerical tinha suas raízes no papel central desempenhado pela igreja no feudalismo era clara a contradição entre a instituição abre aspas que não é deste mundo fecha aspas e por isso mesmo recebia respeito obediência e bens mas que agia cada vez mais nele o papa pretendia ser ao mesmo tempo o representante de São Pedro e o herdeiro do imperador romano desta forma muitas vezes no desempenho de um desses papéis agia incoerentemente com o outro mais ainda a igreja precisava de um estado suficientemente forte para protegê-la mas convenientemente fraco para não submetê-la equilíbrio difícil na verdade ele foi conseguido somente no curto espaço de quatro anos entre 999 e 1002 numa rara e harmoniosa relação entre dois homens extraordinários o imperador Otton III e o papa Silvestre XI daí para frente o choque o choque entre o poder temporal dos imperadores e o poder espiritual dos papas tornou-se comum nas últimas décadas do século XI eclodiu a questão das investiduras assim chamadas porque a disputa girava em torno do poder de investir os bispos tal tarefa cabia ao imperador ou ao papa o sucesso de um ou de outro devia-se a uma série de circunstâncias e era sempre passageiro portanto aquela luta representou o desgaste de ambas as forças que se pretendiam universalistas abrindo vazios de poder que foram sendo preenchidos pelos nascentes nacionalismos assim no século XIV a igreja feudal viu-se arrastada pelos novos interesses monárquicos e burgueses por muitos anos de 1309 a 1378 os papas deixaram de residir em Roma fixando-se em Avignon próximo ao reino francês e inevitavelmente sendo envolvidos nos seus negócios cativeiro da Babilônia o nome dado àquele período define bem o exílio e a dependência do papado colocado entre os interesses nacionais franceses de um lado e os diversos e às vezes contraditórios interesses italianos de outro o papado tornou-se um joguete político em função disso de 1378 a 1417 desapareceu a unidade da igreja existindo um papa em Roma e outro em Avignon em determinado momento surgiu mesmo o terceiro pontífice ora essa divisão no topo da hierarquia eclesiástica naturalmente se refletia em todos os escalões acompanhando a tendência lógica da época tanto o clero quanto os fiéis desiludidos com a igreja universal passavam a pensar em termos de igrejas nacionais as monarquias obviamente trabalhavam nesse sentido na Inglaterra em 1351 e 1393 e na França em 1438 o campo de atuação do papado naqueles países foi bastante limitado por determinação real contudo o recuo do clericalismo não resultava apenas dos interesses da cúpula da sociedade laica significativamente a pressão havia começado e era mais demolidora de baixo para cima desde o século 12 as heresias ganhavam terreno como movimentos de contestação social que justificavam suas críticas e suas propostas religiosamente ou seja produto de seu tempo a oposição ao status quo somente poderia combater o discurso ideológico dominante através de um discurso formalmente semelhante e que correspondesse à mentalidade da época por exemplo o catarismo muito difundido na França meridional e na Itália cententrional ele negava o valor dos sacramentos tirando portanto a razão de ser do clero católico considerava o mundo material inclusive a igreja uma criação do mal rejeitava as relações sexuais e a procriação em suma condenava a sociedade humana isto é a sociedade historicamente concreta de seu tempo a feudal a crise espiritual provinha de duas fontes uma o misticismo tiveram suas primeiras manifestações no século 12 e seu grande momento no 14 se ele está presente embrionariamente no cristianismo sem dúvida desenvolveu-se naquele momento uma resposta espontânea a religiosidade formal que prevalecia ou seja diante de atitudes religiosas mecânicas exteriores muitos indivíduos procuravam suprir suas necessidades espirituais pela interiorização deixava-se de reconhecer no cumprimento dos rituais e no recebimento dos sacramentos a verdadeira atitude cristã esta deveria ser de emotividade de beatitude de desprendimento de busca do sagrado na própria alma frente ao mundo atormentado a valores questionados e a uma igreja decadente buscava-se a salvação numa comunicação direta com Deus outra a angústia coletiva que perturbava os homens dos séculos 14 e 15 depois de séculos de relativa tranquilidade voltavam os grandes inimigos a guerra a fome a peste a morte tudo isso era interpretado como castigo divino aos pecados humanos como resultado do afastamento dos homens em relação a Deus via-se a grande culpada naturalmente na igreja que deveria interceder a favor do homem mas apenas acelerava sua perdição envolvendo-se excessivamente nas questões materiais o pessimismo a espera sofrida de novas calamidades era generalizada a obsessão pelo pecado era imensa acreditando-se que mesmo os pequenos erros de um indivíduo comprometiam a todos a perspectiva da morte e da ira de Deus atormentava muitos temas macabros abundavam na arte e na literatura diante da crise agrária fazia-se necessária a conquista de novas áreas produtoras diante da crise demográfica fazia-se necessário o domínio sobre populações não europeias diante da crise monetária fazia-se necessária a descoberta de novas fontes de minérios diante da crise social fazia-se necessário um monarca forte controlador das tensões e das lutas sociais diante da crise político-militar fazia-se necessária uma força centralizadora e defensora de toda a nação diante da crise clerical fazia-se necessária uma nova igreja diante da crise espiritual fazia-se necessária uma nova visão de Deus e do homem começava novos tempos 5 conclusão para termos uma ideia que temos agora sobre o feudalismo para que ficasse mais completa deveríamos acrescentar uma análise historiográfica examinando e discutindo as diversas interpretações sobre o nosso tema mas isso levaria muito além dos limites desse pequeno livro de fato mereceria uma resposta mais cuidadosa à velha questão feudalismo ou feudalismos tendo surgido tendo surgido a palavra no século XVII com forte sentido de crítica ao absolutismo monárquico ela desde então carrega uma dupla significação fragmentação do poder político e exploração dos camponeses pelos detentores de terra ora se colocando a ênfase num aspecto ora no outro às vezes ainda associando-se ambos assim ainda hoje permanecem os abusos de linguagem na fala corrente a palavra geralmente designa o poder de um grupo fechado e isolado em relação ao todo social feudalismo das multinacionais feudalismo dos sindicatos feudalismo dos partidos políticos etc na linguagem culta abre aspas regime que resulta de um enfraquecimento do poder central e une estreitamente a autoridade e propriedade da terra estabelecendo uma relação de dependência entre vassalos e suceranos fecha aspas dicionário Aurélio mesmo na linguagem dos historiadores uma certa vagueza de sentido permanece o que permitiu ver-se feudalismos tanto no ocidente medieval quanto por exemplo no Japão dos séculos 12 ao 16 ou no Brasil colonial no Japão porque havia uma cadeia de relações pessoais ligando o shogun delegado do poder imperial os daimios nobres provinciais com poderes quase autônomos sobre suas terras e shouen e os guerreiros samurai igual aquele que serve no Brasil colonial porque havia donatários ocupando terras que não pertenciam a eles e sim a coroa em nome da qual exerciam amplos poderes sendo remunerado com parte das rendas que cabiam ao rei ademais as unidades de produção eram grandes domínios agrários trabalhados por mão de obra dependente escrava que procuravam se autobastar é verdade que como muitos historiadores perceberam depois no Japão as relações pessoais eram muito estreitas mais de subordinação que de reciprocidade de direitos e obrigações o shogun podia destituir ou substituir daimeus arbitrariamente o vassalo só podia ter um único senhor e em caso de infidelidade podia ser morto por ele a própria fragmentação dos poderes públicos era relativa pois o shogun na teoria agia em nome do imperador e na prática mantinha um certo controle sobre os nobres ligados a ele além disso o imperador que não fazia parte do jogo vassálico de relações pessoais conservava seus poderes tradicionais em certos setores era mais um dualismo político que uma fragmentação no Brasil colônia por sua vez os donatários eram claramente representantes do poder monárquico português com muitos poderes é verdade mas todos estritamente delimitados pelo poder central este reservava-se sobretudo o direito de modificar as capitanias naquilo que fosse interesse do estado os donatários podiam doar extensões de terras a serem exploradas pelos colonos mas não se criava nenhum laço pessoal entre eles os direitos políticos dos colonos eram salvaguardados e equiparados aqueles que os portugueses gozavam na metrópole a capitania não podia ser alienada ou dividida enfim o sistema era para servir a obra colonizadora da coroa e não significava renúncia de direitos por parte dela no plano econômico igualmente nada havia de feudal pois em todos os aspectos em última análise os grandes latifundiários estavam voltados para o exterior para a economia mercantil europeia em suma se valorizarmos um ou outro aspecto análogo ao da Europa ocidental medieval corremos o risco de encontrar feudalismos em civilizações tão diversas entre si quanto o Egito Antigo a China Bizâncio ou o Império Turco tais comparações contudo podem ser interessantes úteis desde que não levem apenas a valorização dos elementos comuns do invariante isto é do ahistórico ao lado de um ou outro aspecto semelhante existem especificidades que não são meros detalhes e não podem ser deixados de lado desprezar o caráter sistêmico do feudalismo conjunto de partes estruturalmente coordenadas entre si equivaleria a fazer o mesmo com o capitalismo ou o socialismo e portanto poderíamos encontrar sociedades capitalistas e socialistas em todas as épocas e locais mas assim estaríamos vendo modelos e não realidades históricas identificar um ângulo feudal em alguma civilização não significa necessariamente descobrir um feudalismo não tomemos parte pelo todo é preciso entender que o feudalismo não foi uma fórmula mas uma resposta espontânea às dificuldades possibilidades necessidades e ansiedades concretas de um local ocidente europeu e de uma época medieval nestes quadros é que foi possível o surgimento e a total interpenetração de suas partes constitutivas de sua economia agrária e senhorial de sua sociedade de ordens de sua fragmentação política suas relações homem a homem sua organização militar cavalheiresca seu profundo clericalismo sua mentalidade extremamente sensível às forças sobrenaturais por fim é sempre preciso recordar que o feudalismo apresentava uma dinâmica que explica as etapas seguintes da história europeia no essencial diferente da dos locais de pretensos feudalismos nessa direção é que é preciso ver a lenta desfiguração do feudalismo desde seus primeiros tempos na verdade à medida que ele reorganizava a sociedade cristã ocidental que ele alcançava seu objetivo e ia perdendo sua razão de ser sua realização representava sua superação de fato ao permitir a sobrevivência da cristandade absorvendo outros povos e culturas aliviando as tensões sociais reestruturando a economia permitindo a recuperação demográfica ele automaticamente criava novas tensões e oposições é verdade que o feudalismo procurou limitar pais de Deus canalizar cruzadas reconquista ibérica absorver franciscanismo ou reprimir inquisição tais manifestações mas isso significava tentar negar suas próprias forças vitais e o feudalismo não poderia ser mais forte que si mesmo portanto ele se autodestruía como na imagem muito pintada e esculpida na época de uma serpente que para viver ia aos poucos devorando o próprio corpo que para viver que para viver A CIDADE NO BRASIL